A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Era só isso. ...administração pública. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da adoção de medidas pelo governo estadual quanto à contratação de profissionais da área de enfermagem para atuar na rede própria do Ipseng, de modo a suprir o atual quadro de pessoal deficitário, bem como para discutir a necessidade de melhoria das condições de trabalho destes profissionais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização da audiência pública. A audiência pública é requerimento de minha autoria. Quero agradecer aos demais membros da comissão que prontamente aprovaram o requerimento e agradecer ao presidente Leonidio, que tão prontamente também autorizou o agendamento desta nossa audiência pública. Convidar os nossos... Chamar para compor a mesa os nossos convidados e convidadas desta audiência pública. Vou começar pela vice-presidenta do Conselho Regional Nacional de Enfermeiros e Enfermeiras de Minas Gerais, Corém, Maria do Socorro Pacheco Pena. Seja bem-vinda. A gente pode bater a palma para ela. Convidar o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, André Luiz Moreira dos Anjos, presidente que está também representando a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Bem-vindo, presidente. Quer ser a nossa quarta, quinta audiência? Convidar para compor a mesa conosco também a Antonieta, presidenta do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. A Tieta. Falei Antonieta, ninguém nem reconheceu. Bem-vinda, Tieta. Convidar também para compor a mesa dos nossos trabalhos o presidente do Conselho de Beneficiários do IPSENG, Geraldo Antônio Henrique da Conceição. Bem-vindo, Geraldo. Convidar para compor a mesa conosco a chefe do setor jurídico do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, a Geisa Tatiana da Silva Campos. Seja bem-vinda, Geisa. A Geisa aqui está representando o procurador-geral do Conselho, Leandro Ramon. Convidar a enfermeira fiscal do Conselho Regional de Enfermagem, Carolina Caliço dos Santos Rodrigues. Bem-vinda, Carolina. A Carolina que está representando o coordenador técnico de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, o Érico Barbosa. Bem-vindo. Bem-vinda. Representando. A Luís, o Geraldo, a Maria do Socorro, a Geisa, a Carolina. Estão todos os nossos convidados e convidadas presentes. Eu nem vou dizer para vocês que eu me espanto com a ausência do secretário de Estado e de Governo, convidado a esta audiência, Gustavo Valadares. A gente chama a Secretaria de Governo e a Secretaria de Planejamento e Gestão, porque nós sabemos que toda a política relacionada ao IPSENG não depende exclusivamente do presidente do Instituto. O presidente do Instituto, pelo menos comigo, todas as audiências, quando o convidado comparece, mas nós sabemos a responsabilidade, tanto da Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, quanto da Secretaria de Governo. E por isso nós convidamos as duas secretarias. Aí, quando o governo assusta com uma convocação, acham ruim. Mas se nós não convocamos, convidado não aparece. Então, depois acham ruim, quando começamos a apresentar requerimentos de convocação. Porque o secretário da pasta não tem condições de vir, acontece. Mas não tem mais ninguém. Não tem nem uma secretaria de junta, uma subsecretaria que se relaciona com o assunto para estar presente. Quando a gente convida, quando a Assembleia convida determinada secretaria, é porque é importante que essa secretaria esteja. Nós não estamos aqui brincando de fazer evento. Isso aqui é uma atividade séria, de fiscalização do poder legislativo. Essa audiência ainda mais provocada, que foi pelo Conselho Regional de Enfermagem, que fez um amplo trabalho de fiscalização das condições dos trabalhadores no IPSEM. Eu recebi um documento robusto, exatamente com todo esse trabalho do Conselho. Então, ainda mais que o governo quer que avance aqui na Assembleia, os dois projetos de lei, um sobre o IPSEM e outro sobre o IPSEM, que estão na pauta para a votação da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira, 9h30 da manhã. Então, o governo quer que avance por um lado, mas se ausenta e se omite dos debates que nós chamamos aqui na casa. A Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Governo, convidados para esta audiência, como para as anteriores também. A audiência que nós fizemos para debater o projeto de lei, as duas secretarias também estavam convidadas e se ausentaram. O presidente do Instituto, que compareceu, está aqui conosco. Eu quero registrar e agradecer a presença dos outros diretores do SISIP-SENG, diretoras do SISIP-SENG, presentes aqui conosco. Também do Paulo Henrique, da Direção Estadual do SINDIUT, acompanhando os nossos trabalhos. De outros membros do Conselho Regional de Enfermagem. Ali é a sua equipe técnica? Sim. Também da equipe técnica da presidência do IPSEM, presentes aqui conosco nessa audiência. Bem, eu havia, no intervalo aqui, combinado um pouco com a dinâmica. A proposta é que a gente escute o Conselho, quem nos provocou para esta audiência. Deve ser a quarta, quinta audiência sobre o IPSEM, que nós já realizamos. Já realizamos uma audiência geral. Depois fizemos três visitas técnicas aqui em Belo Horizonte. Tudo pela Comissão de Administração Pública. Recentemente, debatemos a situação do contrato de credenciamento lá de Uberlândia. E agora, mais recentemente, também já fizemos uma audiência para debater o projeto de lei que está propondo mudanças profundas no IPSEM. Então, essa pauta do IPSEM é uma pauta que nós já trabalhamos aqui na Assembleia, com muito zelo, com muito respeito ao IPSEM, e na luta por sua valorização. Então, vamos para mais uma jornada. Tenho certeza que essa audiência contribuirá para esse todo das ações que nós temos feito aqui na Assembleia. Porque, quando discutimos a situação de um profissional do IPSEM, nós estamos discutindo o IPSEM. E, quando esse profissional tem precárias condições de trabalho, isso impacta em todo o Instituto. Então, eu quero agradecer a confiança do Conselho ao nos procurar e também agradecer por estarem aqui e apresentarem tudo o que apresentaram. O Conselho de Beneficiários, eu acho fundamental essa parceria. Então, eu vou novamente agradecer ao próprio Geraldo pela presença, porque é a forma dos beneficiários atuarem. Não dá para todos os beneficiários estarem aqui nas audiências, que é uma audiência aberta, claro, mas as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão dentro da sala de aula, as pessoas estão dentro dos seus locais de trabalho. Então, é uma forma importante do Conselho estar sempre presente e de trazer a sua percepção do ponto de vista do usuário daquilo que está sendo apresentado. E o SISIP-SENG, porque não tem como você falar de SISIP-SENG se você não falar dos seus servidores. Então, eu acho que é uma outra parceria muito importante e muito necessária. Então, nós vamos começar com o Conselho. A nossa vice-presidenta do Conselho, então, vai trazer a sua contribuição ao debate, Maria de Socorro. Na sequência, nós vamos ouvir os demais membros do Conselho que estão conosco, o sindicato, o Conselho de Beneficiários e o presidente do SISIP-SENG. É claro, gente, que o nosso exercício sempre é pensar em encaminhamentos. O que pode ser feito a partir dessa escuta que a Comissão de Administração Pública está fazendo sobre a realidade que será apresentada aqui pelas nossas convidadas e pelos nossos convidados. Então, Maria de Socorro, obrigada pela presença, pela confiança, e te passo a palavra para as suas considerações. Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maria do Socorro. Meu nome é Maria do Socorro, sou a vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, uma autarquia federal que tem como atividade finalística a fiscalização do exercício e da atividade legal da profissão, de enfermeiros, técnicos e auxiliares, e, subsequentemente a isso, temos uma responsabilidade, não apenas com o exercício legal da profissão, mas com a segurança dos nossos profissionais e também com a qualidade do produto que esse profissional entrega para a sociedade. permeando toda essa atividade finalística, nós somos responsáveis também por garantir uma profissão permeada pela ética, pela técnica e pela ciência. E também por um momento em que nós precisamos refletir que a enfermagem, muito mais do que só assistir e gerenciar, ela tem que defender os interesses políticos da profissão e também da sua sociedade, daquela sociedade a quem ela serve com o seu maior dom, que é a prestação de um cuidado qualificado, seguro, que nós aqui hoje estaremos defendendo. Inicialmente, eu quero parabenizar e agradecer a deputada Beatriz Serqueira por nos atender com presteza, com respeito. E estar entregando aquele documento em suas mãos tem todo um histórico de ver a sua atividade plena, incansável, junto ao Instituto da Previdência. Não só ao Hospital da Previdência, mas toda a estruturação de serviços aos beneficiários. Quero também cumprimentar aqui a minha colega enfermeira, representando a chefia da enfermagem, enquanto diretoria também, a enfermeira Ana Paula, você, nossa consideração, nosso respeito e nossa parceria. Quero também cumprimentar Elzo Vidal e Rony Fernanda, que aqui representam o que há de mais precioso nessa audiência, que são os profissionais de enfermagem. Quero cumprimentar também, em nome de Antonieta, todos os sindicalistas aqui presentes, porque tem também um papel extremamente relevante nas lutas pelas pautas, não só dos servidores, mas também da própria estrutura que representa a relevância social dessa instituição. Quero cumprimentar também, de modo especial, o senhor Geraldo, que representa os beneficiários. Ele está sentado aqui, cadê? Aqui. Ali, do lado. E também cumprimentar com um carinho muito grande o presidente do Ipseng, o doutor André dos Anjos, que está lá. Eu brinco com ele. Está ali, quase como um boi de piranha, no meio de todo esse processo. Mas está lá, está firme. Está buscando fazer essa intermediação entre os interesses do governo, os interesses dos profissionais e os interesses dos beneficiários e servidores. Eu quero cumprimentar também, de modo especial, minha colega, doutora Geisa, doutora Carolina, e os meus colegas aqui presentes, doutora Tiziane, doutora Daniele, assessora do nosso presidente e deputado federal Bruno Farias, que, nesse momento, era para estar aqui conosco, mas ele foi convocado por Brasília. Estão vivendo momentos difíceis agora. E, antes de entrar no contexto prioritário, que hoje é o Hospital da Previdência, eu quero parabenizar o Executivo e o Legislativo de Minas Gerais por já estar se posicionando em apoio aos nossos irmãos do Sul, que vivem hoje um momento de calamidade, de um fenômeno natural incontrolável, mas temos certeza que os 26 estados estão envolvidos em apoiar, e nós também, do sistema COFEM, estamos unidos para apoiar a enfermagem do Sul de Minas, do Sul do Brasil. Bem, antes da minha fala, eu gostaria de pedir à equipe técnica que liberasse um vídeo que eu mandei, que eu enviei aqui. O IPSENG está na mídia, mas as notícias não são nada boas. Falta de funcionários, denúncias sobre redução de leitos no hospital, demora no atendimento. E, nesse cenário, uma enfermagem sobrecarregada. Profissionais sem segurança, sem qualidade de trabalho, em meio ao caos, justamente onde deveria haver tranquilidade para cuidar dos pacientes. A população não merece esse tratamento. A enfermagem também não. Bem, ultimamente, as instituições de saúde, eu vou me deter aqui às públicas, têm conduzido um trabalho assistencial muito baseado naquela velha frase antes disso do que não ter. E eu acho que, em se tratando de saúde, nós não podemos ter esse pensamento. Não. Se não tiver isso, a população vai sofrer. Não. A população, num diálogo que eu tive até com o doutor André, a população prefere estar ali. Sim, a população, talvez, por uma certa comodidade, de localização, de afinidade, de acostumar a estar ali, tem os colegas que atendem, até preferem estar ali, na expectativa até de entrar além da porta de urgência dessa instituição. Mas a população, será que sabe os riscos que elas estão correndo? Porque, diante do cenário, principalmente do serviço de urgência do Hospital da Previdência, nós temos ali um risco grande, objetivo, claro, evidente, de que, naquelas condições em que eu estive lá e vi, não é uma condição em que se assiste dignamente as pessoas. E também não é a condição digna de que se coloque profissionais para trabalhar, credenciados ou efetivos. E esse problema estrutural que hoje nós temos na porta de entrada do Hospital da Previdência, ele se amplia na precarização do trabalho, na sobrecarga dos profissionais e num dimensionamento extremamente inadequado com os pareceres normativos vigentes pelo sistema COFEM e também por portarias ministeriais, incluindo do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária. nós vimos ali uma imagem de um profissional de saúde atendendo um paciente debaixo de um vão de escada. Não é? Então, nós temos que ter consciência de que saúde não é desta forma que se trata. Nós temos que entender também que profissionais de enfermagem não foram feitos para trabalhar sob a lógica de que o amor é maior do que o profissionalismo. E a enfermagem é muito tocada por aquilo que o paciente espera dela. E todo esse envolvimento emocional da enfermagem se transforma em objeto de adoecimento mental e osteomuscular. Então, não há nenhum parêntese que eu, enquanto representante do Conselho Regional de Fermagem de Minas Gerais e representando aqui o nosso presidente, que eu possa dizer que há uma situação coerente com uma assistência de qualidade. Nós também podemos destacar que a estrutura física não respeita a dignidade humana. Nós temos homens, mulheres, idosos amontoados num espaço cujo metro quadrado não respeita as normas de distanciamento, de segurança. Nós temos mulheres e homens colocados lado a lado o que, deputada, ultraja qualquer dignidade. Por mais que a enfermagem tenha os devidos cuidados, existem momentos de consulta de determinados processos terapêuticos assistenciais que colocam a individualidade e a intimidade, seja ela física ou do diálogo verbal. nós temos um CTI dentro de um pronto atendimento. Nós não podemos compensar a falta de leitos interna dentro do pronto atendimento. Nós temos enfermarias dentro do pronto atendimento. Então, eu estou pontuando que nós temos um pequeno hospital na porta de entrada da Previdência. Ali é um pequeno hospital, cujo posto de enfermagem fere qualquer norma de segurança, porque enquanto eu tenho um profissional ali preparando a medicação, eu tenho um outro grupo ali gritando, conversando alto. E o dia que eu estive lá, tinha uma profissional de outra categoria não-enfermeiro que falava alto o tempo inteiro. E a nossa colega lá preparando medicamento. eu não sei se ali naquela instituição, naquele espaço ali, existe um acompanhamento de erros. Por quê? Tudo ali remete à probabilidade aumentada de erros. A identificação, a localização, a individualização. Então, quando nós paramos ali, enquanto o conselho, a minha colega Carolina vai falar tecnicamente mais da fiscalização, por várias vezes eu quis bater o martelo da interdição daquele setor. Só não levei adiante isso enquanto autarquia, porque eu sabia da relevância, e sei e reconheço, da relevância social daquela porta de entrada. Porque, se formos olhar a segurança dos profissionais e a segurança do paciente, nós teríamos que fechar aquela porta e ser uma instituição de porta fechada, que é o que eu, inclusive, acho que o hospital tem que fazer até que ele recomponha aquela estrutura e recomponha o seu quadro de pessoal. Não há nenhuma pessoa consciente dos riscos que optaria hoje por ir para a Previdência. Emocionalmente, sim, mas consciente dos problemas que ela pode enfrentar, nós sabemos que sim. Não é cabível que uma diretoria, que uma presidência não reconheça o grito de pedido de socorro da enfermagem, que corajosamente faz uma baixa assinada e coloca o seu nome e não pede para esconder, porque eles já não estão aguentando mais. Então, nós temos que pensar toda essa questão de erro. Vamos, para eu caminhar para a finalização da minha fala, porque outras terão maior peso, como que uma estrutura daquela que tem um custo alto não atende bem o seu paciente e mantém leitos fechados, se eu não me engano, 120 leitos. Uma estrutura maravilhosa, melhor do que muitos hospitais da rede privada. Mas está lá, um dia abre aqui, outro dia fecha ali. O chamamento dos concursados não foi nem de longe, mas assim, quilômetros de distância compatível com a necessidade. Quando eu vi o chamamento, eu falei, poxa, mas que isso? Ou chama para compor um quadro aqui, mas já descompôs ali, por quê? O adoecimento, e nós não tivemos acesso a isso, os atestados médicos, a fala subliminar da enfermagem é de que não aguenta mais. e nós não podemos, doutora Beatriz, deputada Beatriz, entregar para a sociedade um aposentado que não vai ter direito de celebrar sua aposentadoria, do jeito que a previdência vai com a sua enfermagem, vão entregar aposentados, adoecidos, e que não terão dinheiro nem para comprar o remédio. lembrando que o plano de saúde deles hoje corre grande risco, lembrando que se eu estiver desatualizada, doutora André vai poder chamar minha atenção que ainda não conquistaram efetivamente o piso salarial deles, porque nós sabemos que lá em Brasília tem um problema com a previdência e que se isso não for resolvido, doutora deputada Beatriz, o Estado vai ter que arcar com o pagamento do piso para efetivos, credenciados ou outra forma de contrato que ali tiver. Eu acompanho o IPSENG online, vejo uma tentativa de mostrar, de motivar, ali é um berço de profissionais que aprendem a trabalhar e vão embora. Exemplo, o nosso próprio secretário de saúde, que é cria daquela casa, mas ninguém fica. Os bons são treinados pelos melhores, porque lá dentro tem uma equipe de enfermagem competente, histórica, que treina pessoas através do dinheiro público para, muitas vezes, ir trabalhar na rede privada. E ali, não é um hospital escola, ali é um hospital assistencial. Então, eu quero aqui dizer que, quando nós olhamos aquela estrutura, porque a minha mãe foi atendida lá, fez a cirurgia de catarata dela lá. Então, eu sei o que é, eu já percorri aquela instituição, destacando, poucos hospitais têm uma estrutura de CTI igual ao Hospital da Previdência. Então, o que o Estado quer para aquela instituição? deixo para a doutora André, porque o Corém sabe o que ela quer para a enfermagem. Ou a Previdência resolve o problema da enfermagem, ou nós vamos entrar com os poderes da autarquia. E os poderes da autarquia não poderão ser ultrajados, porque nós vamos usar o poder da nossa lei 14.498 e o seu decreto complementar. Porque, muitas vezes, quando a gente usa o parecer normativo, as espertezas do governo vêm e falam não é lei, então eu não cumpro. Então, nós já estamos muito escaldados desse tipo de conversa. E vai ficar muito feio se nós formos para a mídia dizer que o pronto atendimento do Hospital da Previdência hoje precisaria ser interditado para ser reorganizado. Então, eu quero aqui agradecer a confiança também desta casa, desse espaço legislativo, dizer que nós nos colocaremos à disposição não para combater o Hospital da Previdência, mas para ajudar a reerguê-lo. Mas, para reerguer esse hospital, nós não admitiremos que a enfermagem seja colocada como a base que vai sustentar uma assistência que não está agradando ao governo de Minas pelo custo e pelos problemas dos valores do plano de saúde. Então, resolvam o problema técnico e administrativo, porque a enfermagem tem quem vai resolver o problema dela, o Corém de Minas Gerais. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Maria do Socorro. Na sequência, na sequência, eu quero passar para a Geisa Tatiana, que é chefe do setor jurídico do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes. Não vou repetir todos os nomes. Eu recebi pela fiscalização um trabalho muito sério, muito grandioso do que é a realidade do Hospital do Ipseng. E, diante do que a gente vislumbrou, nós continuamos... O Ipseng está na... É realmente robusto, que foi entregue à senhora deputada com muita esperança, com muita expectativa. eu posso dizer assim, eu recebi as informações com perplexidade. Diante do que eu vi, eu tive muito medo, não só pelos pacientes, mas, principalmente, pelos profissionais, porque nós somos o conselho que tem que zelar pelo bom nome e pela profissão do enfermeiro. Essas pessoas estão trabalhando de um modo precário, que elas estão expostas a erros, a perder o direito de exercer uma profissão em razão de uma sobrecarga, porque as condições em que elas estão sendo submetidas são desumanas e com muita vontade de buscar soluções. Soluções administrativas, soluções pacíficas, soluções amigáveis. Na data de 26 de fevereiro, nós estivemos com o doutor André, que é o presidente do Ipseng, deixamos para ele um ofício, pedimos solução, nos colocamos, mais uma vez, à disposição para construir juntos, para buscar soluções juntas, para ver se a gente consegue um plano de ação que seja minimamente efetivo para a segurança, não só dos pacientes, mas, principalmente, dos profissionais. Porque aqui a gente fala de profissional exposto a processo ético, de profissional exposto a erro, de profissional exposto por erro, tem um resultado óbito, não por vontade dele, mas por falta de condições de trabalho. E essas condições de trabalho estão sendo cerceadas, estão sendo negadas, e isso está documentado. Os profissionais da saúde do Ipseng pedem socorro, eles gritam por socorro, a porta no Ipseng, uma quantidade enorme de denúncias. A gente tem denúncias do, como é, sobrecarga, falta de dimensionamento, desrespeitoso trabalho, praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias a gente tem denúncias. e tratar essas denúncias de um modo tão simples já não nos é suficiente. Nós já chegamos no nosso limite. A gente tem aqui sindicatos, representantes dos servidores, eles sabem do que eu estou falando, com muito mais propriedade, inclusive, do que eu. Mas eu quero que eles entendam que nós estamos na luta para poder resolver e ultrapassar isso. Do senhor André, eu ainda aguardo uma resposta do ofício, que foi protocolado no dia 26 do 2, até hoje sem resposta. A gente está aqui para, de modo educativo, preventivo, cooperativo, buscar soluções para os profissionais da enfermagem. Consequentemente, para os usuários, os pacientes, os assistidos. Muitos de nós temos familiares que lá são atendidos. Então, assim, me deixa muito preocupada, muito preocupada, quando uma categoria tem a coragem de fazer um pedido de socorro de modo tão aberto que é por um abaixo assinado, sem pedir sigilo, porque eles não veem mais segurança para exercer suas funções. Eu vou passar para a fiscal responsável e continuo aqui para o que precisar. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Obrigada, Geisa. Na sequência, então, vamos passar para a Carolina Calisto, que é a enfermeira fiscal do Conselho Regional de Enfermagem. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos da mesa, cumprimento os presentes. Meu nome é Carolina, sou enfermeira fiscal, atualmente referência do Hospital Ipseng. Nós, do Conselho Regional de Enfermagem, a gente vem acompanhando Ipseng desde 2017. Nós recebemos o planejamento da assistência de enfermagem com o quantitativo de profissionais previstos para atuar na instituição desde 2019. e, após 2019, veio a pandemia e esse cenário mudou completamente. Foi necessário atualizar esse planejamento e, desde então, após a pandemia, nós recebemos um planejamento muito diferente, com um déficit bem, um rombo bem maior, com escalas desfalcadas, todas as escalas, não vou falar todas, mas a maioria tem vagas em aberto, vagas em aberto, com cobertura com hora extra, não conheço um setor que tenha um índice de segurança técnica, todos trabalham com a escala mínima e os profissionais, como já foi dito, estão adoecendo, não estão aguentando mais inclusive nem fazer essas horas extras. Então, assim, os enfermeiros, eles passam aperto para cobrir essas escalas porque as pessoas nem querem mais trabalhar num cenário de guerra mesmo, quando você entra ali no pronto-socorro, no SMU, é um cenário assim como foi dito pela doutora Maria de Socorro, desumano, pessoas ali em cadeira, idosos, outro dia eu vi uma notícia que a pessoa não aguentou mais ficar na cadeira, deitou no chão, porque ela não aguentava mais ficar sentada numa cadeira, essa questão do paciente embaixo da escada, não tem uma ergonomia para o profissional trabalhar, para fazer um procedimento, você vê no posto de enfermagem o tempo todo as pessoas reclamando da demora, pessoas que esperam, às vezes ali no SMU, quatro dias para fazer um raio-x, às vezes, não sei quantos dias para fazer exame, cirurgias atrasando, por causa desse fechamento de leitos, então, se houve um fechamento de mais ou menos 35%, e isso está refletindo lá no pronto-atendimento, que não tem vazão desses pacientes e vai só complicando. Então, desde então, nós temos recebido muitas denúncias, eu mesma já fui apurar a denúncia no sétimo, no décimo primeiro, no terceiro, no SMU, no quinto, então, não para de chegar a denúncias, como a doutora Geisa diz, pedidos de socorro mesmo, as pessoas não aguentam mais, como houve esse abaixo assinado, não só assinado por outros profissionais, mas foi assinado, inclusive, pelos beneficiários que estavam no dia, eles assinaram porque eles também não estão aguentando mais esse atendimento desumano que está acontecendo ali. em relação a esse planejamento da assistência, então, em 2019, ele era de 150, quando eu falo 150 profissionais de enfermagem, incluindo enfermeiros e tags de enfermagem, ano passado, esse número já foi para 900, a gente recebeu um quadro e, claro, que houve o credenciamento, houve o concurso, esse número é dinâmico, então, já houve contratações, houve já uma diferença na proporção, o enfermeiro responsável já encaminhou para a gente um planejamento atualizado, esse número diminuiu um pouco, mas ainda tem um déficit considerável para cobrir essas escalas que estão descobertas e para a gente ter esse índice de segurança técnico. Por quê? Quando os profissionais trabalham sem esse índice de segurança técnico, sobrecarregados, eles estão expostos a erros. Então, na literatura, a gente vê que quando o profissional está sobrecarregado, não tem essa segurança para trabalhar, a gente vai ter ali risco de queda, aumento da taxa de infecção hospitalar, a gente tem risco de estubação, nós temos aumento das úlceras por pressão, então, nós temos muito prejuízo da qualidade da assistência. E quando a gente fala isso, que a gente está aqui para lutar por essa segurança ao profissional, é por isso, porque ele está ali querendo dar o melhor e com essa sobrecarga, às vezes, ele não consegue, ele fica angustiado. E quando eu andei lá pelos corredores do hospital, todos os setores, porque eu passei, eles falavam assim, ainda bem que você está aqui, ainda bem que você está aqui. Mas o que eu falei com eles, a gente não faz milagre, a gente não tem esse poder para contratar, a gente não tem esse poder para fazer um milagre, mas a gente está aqui para lutar, para zelar por esses profissionais, pelo bom conceito da profissão dos que exercem. Então, com esse quantitativo diminuído, com essa escala reduzida, está sendo ferido o direito desses profissionais. Nosso Código de Ética, no artigo 1º e 2º, fala que ele tem que exercer uma assistência de enfermagem com segurança técnica, que é o que não está acontecendo, e livre de riscos e danos e de violência. Então, esses profissionais constantemente têm sofrido violência verbal, física, e eles estão pedindo socorro. Então, nós aqui do Corém, nós procuramos, senhora deputada Beatriz, procuramos o presidente, temos procurado, estamos indo aonde for para a gente tentar melhorar essa assistência de enfermagem no IPSENG. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o SIS IPSENG, o Sindicato de Servidores, o IPSENG, através da Tieta, que está aqui conosco. Bem-vinda. Falei. Boa tarde a todos. infelizmente, não é, deputada? Mais uma vez, estamos aqui. Eu fico sonhando com o dia que a gente vai conseguir chegar aqui para estar discutindo ampliação dos serviços do IPSENG, discutindo nosso novo plano de carreira, porque está lá, parado, profissionais com essa gama de... que não é novidade para ninguém, aqui nós temos colegas da enfermagem do IPSENG que se fazem representar ali, e a gente sabe, eles são ali companheiros de luta, de rua, e agora há pouco eles estavam perguntando sobre a paralisação do funcionalismo no dia 8. Foi parar como? Nós não temos contingente para parar. Se a gente for fazer a escala mínima, nós vamos ter que buscar quem está em casa para cobrir a escala mínima, porque a gente já trabalha com o número abaixo, abaixo da escala mínima. Então, por isso, eu fico muito triste, envergonhada. Não temos culpa do IPSENG que está dessa forma. A nossa parte a gente faz, e há muitos anos. Você tem acompanhado a luta dos servidores nessa casa, a gente enche galerias, a gente vai para a rua, a gente tem feito as cobranças, tem trago aqui, as reivindicações, e a gente gostaria muito de estar aqui discutindo um projeto de lei de valorização desses servidores e não expondo dessa forma triste a instituição centenária que há tantos já cuidou. Quem está hoje lá, não só da enfermagem, a enfermagem está pedindo socorro através desse, um dos vários abaixo-assinados, porque nós já encaminhamos montes, não é o primeiro, e há muitos anos, há muitos anos, e não é só a enfermagem, é o IPSENG como um todo, somos todos profissionais, todos nós, profissionais da instituição, estamos pedindo socorro. Agora, há pouco, a repórter me perguntou qual era a estimativa de servidores necessários da enfermagem. Já fomos quase 6 mil profissionais, hoje, pouco mais, em torno de 2 mil. Então, aí está a resposta, está insuficiente mesmo. Agora, você falou, eu entendi, respeito à sua colocação, mas, assim, que não vai expor, já está público, já está exposto. Aqui é uma audiência pública, então, já está exposto. O que nós queremos é tratar. E aí, eu vou só discordar, mas, de uma fala e da nossa vice-presidente do Corém, eu não acho que um paciente doente tem que ser morto, ele tem que ser tratado. fechar a entrada do IPSENG, o SMU, não é solução. Eu não acho que o IPSENG pode fechar a sua entrada de emergência, não. Ele tem que ser tratado, ele tem que ser corrigido, ele tem que ser ampliado, ele tem que ter profissionais suficientes, sabe? eu discordo dessa ideia de fechar qualquer coisa, principalmente dentro do IPSENG. A gente não pode pensar em acabar nada, porque, há muito tempo, a gente tem visto aí governos e governos, passa um, passa outro, e tentando sucatear para justificar o fim da instituição. E isso a gente não concorda, não fecha nada, não tem que fechar nada, tem que corrigir, tem que tratar, tem que pôr. O concurso tem vigente, vamos colocar mais, a CEPLAG, deputado, ela tem que autorizar a contratação de mais profissionais. Nós temos um concurso aí que tem quatro anos de vigência, tem que colocar mais profissional em todas as áreas, na enfermagem, tem que pôr mais médicos, porque não adianta ter um monte de enfermeira, não tem médicos para atender. Os nossos enfermeiros, eles estão trabalhando na exaustão. Hoje, a extensão, a hora extra, ela não é só uma questão de necessidade salarial, é necessidade de mão de obra, se as pessoas estão fazendo, porque não tem como, você não tem para quem passar o plantar, você não pode deixar o seu paciente, desassistido. Então, assim, é grave mesmo, mas eu tenho que solicitar aqui que a gente aponte a cura, que a gente aponte soluções. E uma das soluções, que eu já falo aqui com o presidente, a André já tem cobrado bastante, é que se abra mais vagas do concurso. nós já morremos tantos, já aposentamos, já saíram exonerados. Desse concurso, agora, das poucas pessoas, já saíram algumas, e outras, agora, poucos dias, semana passada, nós recebemos, lá na sede do sindicato, mais uma comissão de servidores, com alguns do último concurso, falando, Tieto, nós não vamos ficar aqui no Ipseng, a gente não dá conta. E eu pedindo, fiquem, por favor, dão tempo, a gente precisa somar forças, porque esse concurso foi muito chorado, foi muito sacrifício para que ele acontecesse. Vocês estão aqui, não é só para mais um trabalho, é uma missão, o Ipseng é uma missão. Então, espere-se contagir pelo vírus do Ipseng, venha somar e venha lutar. Nós precisamos de vocês, que acabaram de chegar. E é necessário, sim, a ampliação de vagas, mas também condições dignas de trabalho. Muitas vezes, os nossos colegas, nossos técnicos, não tem onde descansar, tem que revezar a mesma cama. Isso é sério, isso a gente precisa resolver de imediato, e isso pode ser feito. Isso não precisa de deliberação de CEPLAC, não precisa de deliberação, do governador. Isso é uma questão interna. Então, a gente já foi junto com a comissão de servidores do SMU ao diretor de saúde, e já levamos essas demandas para ele. Só que, assim, os cargos, a maioria são técnicos. Daí mudou a política, muda o diretor, mudou de novo, muda o outro. Aí muda o presidente. Nós estamos no quinto do governo Zema. Então, as coisas não têm continuidade. Não têm continuidade. Esse também é um diagnóstico ruim, que levou o Ipseng a esse sofrimento. E também, me desculpe a franqueza, mas, até agora, dos presidentes idos, não vi nenhum compromisso com a instituição, nenhum compromisso. Vieram, fizeram lá o seu palanque político e foram embora, sem o menor compromisso, sem a menor vergonha. era uma questão de palanque político mesmo. Então, doutor André, está aí na sua missão. Também não acredito que ele seja um bom de piranha, acho que ele está lá porque ele quer, porque ele sabe muito bem, já esteve no Ipseng antes, conhece a casa e sabe dos desafios. E o que nós queremos é solução e rápida para a nossa enfermagem, mas para o corpo de trabalhadores do Ipseng também como um todo. É isso. Obrigada, Tieta. Nós estamos com duas inscrições, eu vou sugerir ouvi-las, porque eu acho que é o momento de a gente ouvir e, na sequência, ver as respostas do próprio Ipseng. Mas eu quero reforçar, a Badia trouxe demandas relacionadas... A Badia não, a Badia, eu vou chamar para falar agora, a Tieta trouxe questões importantes sobre o concurso, por isso a gente convida a ser plague. Porque quem vai responder sobre cronograma de nomeações, eventualmente novos concursos, é a ser plague. E a ausência da ser plague é ruim para o debate. Estou recordando isso porque nós convidamos a Secretaria de Planejamento e Gestão que se ausentou. E aí, tanto a ser plague se ausenta como a Secretaria de Governo também se ausentou e aí jogam toda a representação para o presidente do Instituto, que está conosco. Mas o presidente do Instituto tem a sua função institucional, a ser plague tem a sua e a Secretaria de Governo tem a sua. Então, a Badia, que eu queria chamá-la, que você está inscrita, para a Badia, que é da direção do SISIP-SENG, depois o senhor Elzo, que é lá da enfermagem, do hospital. Aí eu vou passar na sequência a palavra para o senhor, está bem? Está bem? Badia, você me dá só um minutinho? Sim, com certeza. Beatriz, só um minutinho, eu pedi um... É porque eu queria ter começado, a doença, o Vônia, as meninas ali, parabenizando pelo início da semana da enfermagem hoje. Não era o que a gente queria dar. Por isso, muitos estão lá, no IPCENG, não puderam vir, tem lá algumas... E eu acho que a gente tem a comemorar, sim. A gente está aqui lutando pela nossa categoria, pelo nosso instituto. Então, leve esse carinho, esse parabéns para a nossa... Muito bem lembrado, Tieta. Eu cumprimentar aos nossos colegas, principalmente a enfermagem, que começando a semana da enfermagem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa situação do IPCENG, que está até agora colocada aqui, não começou hoje, não é de hoje. Se hoje está do jeito que está, já vem há muitos anos. Principalmente, nós estamos falando da enfermagem, eu falo de todos os servidores. De todos os servidores, a situação está péssima para todos. Reduziu muito o número de servidores da enfermagem e do restante dos servidores do IPCENG. Porque a enfermagem também não trabalha sozinha. Porque, para a enfermagem trabalhar também, precisa dos administrativos. Eles não fazem... Não estou aqui desmerecendo nada disso. Para mim, são todos servidores e nós precisamos de todos. Então, reduziu demais o quadro. Não foi ontem, não foi em 2019. Já vem há muitos anos essa redução e não tem concurso para repor. Esse concurso agora é um número reduzido de servidores que foram chamados. Então, nós precisamos da resposta é quantos servidores a mais vão ser chamados para cobrir o mínimo, nem vai cobrir o número que precisa. Outra questão, e a reforma da ala B lá? Que dia vai sair isso? Que dia vai ficar pronto? Quando vão abrir os leitos? Quando? Quando serão contratados, é contratado mais para os servidores, contratado através de concurso público. Nada contra os companheiros contratados, mas, para eles, é péssimo. E lá, o hospital, realmente, não é escola, não. Para entrar, a pessoa lá, fica alguns meses, o funcionário tem que ensinar para o outro, acompanhar o outro e cuidar do paciente. Então, a nossa enfermagem está sobrecarregada. Inclusive, eu falo com alguns companheiros, mas isso não é obrigação sua de ficar ensinando para o outro, não. Aqui não é escola, não é obrigação deles. Então, a gente cobra, cobre, cobra do governo, através aqui do nosso presidente, aumento dos servidores, do IPSENC, chamar mais servidores no concurso, a reforma da ala B, a abertura de novos leitos, porque o SMU está cheio, lotado, os servidores, os enfermeiros sem local de trabalhar, por quê? Os leitos estão fechados, porque o SMU não é lugar de ficar paciente, o SMU, o paciente é atendido, é emergência, não é para o paciente ficar lá. Então, virou um mini hospital porque não tem leito. Então, se não abrir os leitos, não tem condições, o servidor fica trabalhando naquela condição. Então, essas respostas precisam ser dadas. E não foi coisa que aconteceu hoje, não, já vem há muitos anos. os servidores do Ipseng já vêm pedindo socorro, os da enfermagem e todos os outros, há muitos anos, pedindo socorro para resolver essa situação do Ipseng. Agora, fica difícil, deputada Beatriz sempre aqui dando a maior força para a gente e nos ajudando muito, a minha preocupação é tudo o que é feito para falar assim, o Ipseng está para piorar a situação, para piorar, para justificar a privatização. Toda vez que eu escuto certas coisas, eu falo assim, olha lá, gente, vem, vão privatizar que é melhor, vão privatizar que o atendimento melhora. Então, nós não aceitamos isso, nós, servidores públicos, não temos dinheiro para pagar planos de saúde caríssimos. Nós dependemos do Ipseng, nós precisamos do Ipseng, mas queremos que nossos servidores tenham salário justo, melhorias na condição de trabalhos e salário justo. E mais servidores, porque eles estão trabalhando, eles estão dando tudo de si e mais ainda em prol do Ipseng e dos pacientes. E o Ipseng sempre foi referência em hospital na América Latina, sempre foi. Então, por isso que as pessoas às vezes preferem ir lá, porque lá eles sabem que vai ter um bom atendimento, porque lá no Ipseng tem tudo que ele precisa. mas o Ipseng tem passado por essa situação, nós precisamos dessa melhoria e nós não aceitamos privatização. Não adianta ficar de olho no Ipseng, nós vamos lutar, estamos lutando, a deputada Beatriz está aqui há muitos anos nessa luta para a manutenção do Ipseng, nós precisamos de melhoria, melhorar as condições de vida, as condições de trabalho, salário, plano de carreira também o nosso, horroroso, nós já reunimos com o governo, com a CEPLAG, há muitos anos a gente vem reunindo, já aprovamos para a comissão que elaborou o plano de carreira, que é péssimo o nosso plano de carreira, que tem que ser corrigido. Então, nós estamos sempre pedindo revisão do plano de carreira, revisão porque foi o pior plano do Estado implantado, do Ipseng foi o pior plano. Então, o salário do servidor é péssimo, o salário é ruim, condição de trabalho ruim, falta de mais leito e todos os pacientes estão acomodados naquele espaço pequeno do SMU. Realmente, ninguém está dando conta, não. Então, o socorro a gente está pedindo e há muito tempo. E eu espero que o presidente André apresente essas respostas para a gente. Obrigada. Obrigada, Batia. Vamos ouvir agora o Elzo. Falei certo, Elzo, o seu nome? Elzo Vital, que é da enfermagem lá do Hospital do Ipseng. Isso. Boa tarde a todos os presentes. Como ela já falou, meu nome é Elzo. Eu estou no Ipseng desde 2014, do concurso de 2014. eu sou técnico em enfermagem no SMU e sou também formado em gestão pública. E eu não vou ficar repetindo muita coisa, porque todo mundo já falou meio que as mesmas necessidades. Mas eu queria perguntar para alguém, para vocês, se aquele vídeo que a presidente do Koren passou, se ele chocou alguém? se ele chocou alguém? Isso não é um terço do terço do que acontece no SMU. Debaixo da escada não fica um paciente. Debaixo da escada ficam três, quatro pacientes. São pacientes que usam fraldas, são pacientes que precisam de banho de leito, mas que não tem como sair da escada até o banheiro porque não tem onde passar com esse paciente, porque no corredor só tem macas e cadeiras. Idosos que nunca foram à praia, nunca ficaram de biquíni às senhoras. Eu escuto senhoras que nunca se despiram para o seu marido. Eu escuto essas histórias lá e elas vêm do interior, dos extremos do estado porque pediram a vaga, mas quando o médico ligou do interior, o coordenador não falou assim, olha, estamos lotados, ligam no Mater Dei? Não. Ligam no evangélico para ver se tem vaga? Não. Ele só fala, pode vir, mas ele não avisa que ele vai ficar debaixo da escada, que quando ele chega só tem, quando tem, a marca debaixo da escada. E aí fica, o filho segurando um lençol para tampar, para trocar a fralda e fazer uma higienização íntima em sua mãe de 80, de 90 anos. Isso é humilhante, é o cúmulo do absurdo. E eles ainda falam, minha mãe pagou o IP-SENG a vida inteira, só agora que ela precisou de usar o IP-SENG e está nessa situação. Eu tenho algumas fotos no meu celular de paciente com o braço inteiro com a equimose, um hematoma andando no corredor para lá e para cá. Aí eu pensei, esse senhor deve ter caído, deve ter machucado o braço. Aí eu me aproximei e perguntei por que o braço estava um hematoma só. Ele falou, isso aqui é porque eu fiz uma cirurgia na minha virilha para tirar um coágulo, para ver se tinha um trombo, se não precisava cortar a minha perna. E eu fiz aqui pelo braço. Eu não estou falando nem tecnicamente, porque tem muita gente que não é da saúde, poderia estar falando os termos técnicos. Eu fiz o procedimento pelo braço, uma geografia. Quando eu cheguei em casa, o meu braço começou a ficar roxo, quente, começou a inchar, eu vim para cá, a médica da porta acha que é uma trombose. Aí eu, a médica acha que é uma trombose? Sim, acha que é uma trombose. Estou aguardando um exame para ver. Ou seja, uma trombose, um trombo em qualquer membro, o paciente andando de um lado para o outro, ele pode deslocar, ele pode ir para o coração, ele pode ter uma parada por tamponamento e não tem volta, parada por tamponamento e não tem volta, ele pode ter um coágulo na cabeça e ali mesmo ele cair. Nesse mesmo dia, três horas da manhã, a enfermeira me chama e pergunta, é, tem um paciente na escada do segundo piso no chão. Eu deixei a emergência sozinha, pedi para o colega passar o olho e fui ver do que se tratava. Quando eu cheguei lá, ele falou, olha, estou aqui porque não tem mais onde ficar. O meu pai tem 80 anos, que estava me acompanhando, liberei ele para ir embora e eu estou aqui deitado na escada. E o que o senhor tem? O médico está suspeitando de TEP. Vocês sabem o que é TEP? Trombo embolia pulmonar. É um trombo no pulmão que, da mesma forma do outro trombo, ele pode se deslocar para qualquer um lugar e pode levar o paciente a óbito em horas, em minutos. Ele estava deitado no chão. Fui no anexo, que é um setor que fica a parte do SMU. Procurei uma maca, não tinha colchão, procurei um colchão onde tinha para encontrar, deitei o paciente. Isso é um terço do que está acontecendo no SMU. Um terço. no plantão seguinte, duas horas da manhã, tinha uma moça brigando com todo mundo e a minha colega estava sozinha, era horário de descanso, estava em duas, com 52 pacientes, 52 acompanhantes na sua cabeça e trocentos residentes te perguntando, te pedindo, te passando prescrição, te passando pedido de exame, te cobrando. Não é só 20 pacientes, é 60. Entendeu? A colega que estava atendendo, já era três horas da manhã, deu uma crise de choro, foi embora chorando, e eu, calma, calma, vou te ajudar. Fui lá, perguntei o que a moça tinha, estou com cólica renal. Ela estava com cianose e extremidades de tanta cólica. Olhei a prescrição, digo, mas a sua prescrição é de oito horas da noite. Ela, eu estou aqui desde oito horas da noite e ninguém pode me atender. E eu estava na emergência com outros pacientes, mas eu estava com a anteninha ligada, eu estava vendo, observando aquele movimento, só não tinha como ir lá, levando paciente para a hemodinâmica, paciente para a CTI, paciente... Enfim, na hora que a colega surtou, que saiu chorando e desesperada, eu digo, agora não tem jeito, eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Era a paciente, ela é enfermeira de outra instituição da FEMIG, com cólica renal, desde as oito horas. Mediquei a paciente, chequei o horário que estava medicando, grifei o horário que ela foi atendida, o horário da medicação, tirei uma cópia e falei, vai no Ministério Público. Vai no Ministério Público. Porque é só quem vai dar um jeito no Ipseng. Entendeu? Essas coisas, assim, estão assim, corriqueiras, que a gente não sabe mais o que fazer. Nós tivemos uma reunião com o diretor Felipe, início de março, mais ou menos, e teve uma hora que ele falou assim, isso eu não posso ajudar. Não foi, Tieta? Como assim não posso ajudar? Faz parte da diretoria. Foi o único que a gente teve acesso. E a gente falou, isso eu não posso? E quem que pode? O André? A dona Ana Paula Renou? Quem que pode? Entendeu? Então, assim, como a fiscal e a coordenadora técnica falavam, nós não temos segurança nem para nós e nem para o paciente. Porque quando passa no jornal, enfermagem faz glicerina na veia do paciente no lugar de contraste. Ninguém fala, o setor estava bagunçado, a equipe estava diminuída, diretoria não existe. Ninguém fala isso. Só foca a enfermagem. Quando fala assim, foi feito café com leite na parenteral do paciente. O que deveria ser dieta parenteral foi feito café com leite na veia. Isso foi aqui em Belo Horizonte, em hospital particular. Imagina o nosso. Eu ainda vou chegar lá. Então, quando essas coisas saem da mídia, ninguém fala por que aconteceu. Só fala que aconteceu. E aí, os outros vão dizer assim, olha, mas isso aconteceu com o Elza, ele tem 28 anos de enfermagem. Como que ele me deixa acontecer isso? Esse é o questionamento quando isso acontece. Então, assim, espero que o sindicato, os diretores que estão aqui, que o Corém, que possam fazer alguma coisa, porque lá está assim, nós somos os trabalhadores da última hora. Não é da última hora porque vão morrer, não. É da última hora porque nós somos os trabalhadores que ninguém está pensando nele agora. Eu estou no trabalho, eu senti, eu ando, eu corro para o hospital para ser salvo. Chego lá, eu tomo antibiótico do outro que tem o mesmo nome. José Eustáquio, tomo antibiótico de Eustáquio Francisco, Eustáquio José, não é só uma nem duas vezes. Não é só uma nem duas vezes. Eu saí do meu setor para ir ajudar no outro setor e eu falei com a supervisora, olha, tem três pessoas. Uma vai olhar os dados dos que tiver medicação para hipertensão, porque não tem como olhar de todo mundo. A outra vai separar a medicação. Eu vou dar uma olhada nos acessos para, na hora de fazer a medicação, adiantar. Tinha acesso de oito dias de Santa Maria do Soaçuí. Eu faço uma medicação ali, eu estou empurrando o quê? Medicação? Estou empurrando contaminação, bactéria. Tinha acesso, correndo o hidantal, uma medicação altamente delicada, perdida, o braço dessa altura. Mais na frente, um senhor me chama e fala, enfermeiro, a minha mãe está aqui nessa cadeira desde meio dia e ela é suspeita de AVC. Aí eu pensei, ah, deve ser, não tem como. De AVC, o médico já tinha mandado para a emergência. Aí, qual que é o nome da sua mãe? Vou no prontuário, o Sidney, o diagnóstico, está lá. AVC interrogado. De meio dia. As medicações que eram para ser feita, para diminuir aquele AVC, tinham 12 horas de atraso apenas. eu mesmo fui no médico, no neuro, e falei, doutor, essa paciente está perdida, esquecida, debaixo da escada, com essa medicação, com essa hipótese de diagnóstico. O que é que você me fala? Nossa, não estou sabendo dessa paciente. Não está no meu sistema. Eu digo, pelo amor de Deus, prescreve de novo, porque a farmácia não vai me liberar uma medicação com 12 horas de atraso, prescreve de novo para eu medicar essa paciente. Essa paciente foi medicada e foi direto para a emergência. 12 horas é vida. Uma hora é vida. Uma hora é vida. O SMU é um pronto atendimento de emergência, o que virou um açougue. Me desculpem a expressão. A gente usa muito isso no interior. E não tem cabimento. Não tem cabimento. É uma coisa assim. O paciente que faz uma cirurgia, e ele chega lá depois, porque ele teve complicações, e ele está sentado em uma escadinha. Aquela escadinha que serve para o outro subir na maca é onde ele está sentado. Eu pergunto, me desculpe, doutor André, doutora Ana Paula, nesses dias eu nunca vi vocês passando por lá. Nunca. Me desculpem. No dia em que eu estou em casa de folga, alguém me diz, Elza, a diretoria está aqui no SMU. Como é que está? Está tranquilo, está vazio. Mas, quando está esse caos, ninguém passa por lá. Ninguém. E se apenas algumas coisas que eu estou lembrando, tem outras coisas que são bem mais graves. Eu precisaria de dados e nomes aqui agora. Não vou... Então, assim, a gente pede que isso seja levado à frente. Porque os concursados que estão lá segurando o SMU, segurando, a gente que segura aquilo ali. Eu sou técnico, a minha formação superior não é enfermagem, é outra coisa, mas chegam lá os contratados, um contrato que não paga férias, que não paga décimo terceiro, que não paga passagem, que não paga comida. contrato escravo. Ele saiu... Exato. Então, eles saíram da faculdade ontem, eles não têm experiência nenhuma, é o que tem para agora. Eu vou pegar, porque eu pego experiência. Eu, que sou técnico, que treino o que veio da faculdade de nível superior. Os procedimentos que ele faz, alguns mais invasivos, eu não posso fazer como técnico, mas eu posso ensinar a ele. Entendeu? Eu posso ensinar a ele, sou eu que ensino a ele. E, esses dias, eu vi dois casos, assim, absurdos. Absurdos. O colega estava passando uma sonda vesical de demora para ajudar na diurese do paciente, um paciente de quase 80 anos, e eu ouvi o paciente gritando, gritando muito. Eu pensei, vou lá oferecer ajuda. Quando eu puxei a cortina para oferecer ajuda, ele já tinha terminado o procedimento. Eu pensei, esse procedimento não está correto, porque incomoda, mas não é isso tudo. Ok. Seria antiético perguntar como é que ele fez, eu queria saber se estava tudo correto, uma vez que não é minha função, não estou ali para isso. Dobrei de plantão, estava de plantão à noite, o paciente continuava urrando em dores, a médica plantonista chamou o cirurgião, o cirurgião pediu para o enfermeiro dar uma olhada na sonda. O enfermeiro foi olhar a sonda, a sonda estava na uretra do paciente. Então, você imagine a uretra de um homem que seja menos que uma caneta, muito menos, ela é insuflada, um balonete com 30 ml. de ABD, de água destilada, 30 ml. Vocês imaginem a dor que esse paciente passa. E não é só a dor. A uretra foi estrangulada, a uro veio, não conseguiu passar mais a sonda, foi para uma cistostomia, que é cirúrgico, faz um orifício na bexiga, e esse paciente, que não deveria voltar para casa com a sonda, ele vai com uma uretra estuprada, mais uma sonda para casa, para tirar quando? Aumenta os dias de internação, os dias de antibiótico, podendo agravar para outras coisas. E isso não acontece só uma vez. E eu pergunto, quem é esse funcionário? Quem é esse profissional? É aquele que chega sem experiência? É aquele que tem trocentos pacientes para ele ainda olhar? Entendeu? Então, assim, é uma coisa absurda, absurda o que acontece no Ipseng. E aí, quando eu vi na entrevista do diretor falando que eles optam por ficar no Ipseng, eles não optam por ficar no Ipseng. Eles ficam no Ipseng porque nós pagamos milhões para os hospitais particulares nos atenderem e achamos que o Mater Dei está nos atendendo. Não está nos atendendo. O Mater Dei pega o que é cirurgias grandes, rápidas e valiosas. Ele não pega idoso porque eu trabalho na emergência e vejo todos os dias. O idoso chega lá e fala estou vindo do Mater Dei porque eu fiquei lá dois dias e me liberaram. Faz os exames básicos e manda o paciente para casa. O paciente agrava em casa e vai para o Ipseng. Quando o Life Center estava atendendo, a mesma coisa. Os únicos que ainda atendem um pouquinho mais e sustentam um pouco mais quando estão endividados é o Luxemburgo e o Evangelico. Esses outros, é só política e dinheiro jogado fora. E quando os pacientes falam que querem ficar aqui, é porque eles já sabem, além de ser contramão, por que só atendem no de Betinho. Eu tenho paciente que vem de toda a região metropolitana. Por que o meu contrato é só para o de Betinho? Contorno e Santo Agostinho, não. Porque o de lá não tem cliente. Tem que pegar o que sobra do Ipseng. E quem sobra são os nossos idosos, porque 90%, 80% do usuário do Ipseng é idoso. E esse idoso para o hospital particular não é lucro, é despesa. Você começa a mexer com o idoso, ele vai só apresentando mais e mais comorbidades. Eles fazem os exames básicos e mandam de volta. E isso é perguntado para eles se eles querem outro hospital. E eles falam que não, por quê? Já estão há dois dias debaixo da escada. Eles acham que amanhã a vaga vai sair. Porque quando o coordenador médico aborda o acompanhante, o paciente, e fala que estamos sem vaga, ele não fala para ele que aquele vizinho dele está uma semana debaixo da escada. Ele não fala para ele. Ele não fala para ele que daquela porta para lá tem mais de trocentas marcas há 15 dias, há 8 dias, esperando a vaga. Eles não sabem disso. Eles entram achando que amanhã a minha vaga sai. Por isso que eles não vão para o outro hospital. Por que quando liga do interior não já fala? Liga no outro serviço que ele vai te atender. Entendeu? Então, o descaso é muito grande, aquele vídeo não é um terço do que a gente vê lá. Semana passada tinha pacientes há 4 dias sem tomar banhos no corredor. Um deles era avô de uma médica. A médica chegou 4 horas da tarde. Médico nenhum tinha visto o paciente. O paciente altamente desidratado, altamente desnutrido, repetindo uma prescrição de um dia anterior. Nenhum médico tinha visto o paciente. Os médicos da emergência ficaram tão sem graça com aquela cobrança que era de um colega, logo levaram ele para a emergência. Mas os outros 500 que estão lá no corredor, que não são netos de médicos, que não são parentes de médicos, continuaram lá debaixo da escada, sem banho há 3, 4 dias. Porque ou eu dou banho, ou dou medicação. Então, entre o banho e a medicação, vocês concordam que a prioridade é a medicação? Entendeu? E eu deixo isso bem claro para eles. Ministério Público. Agente Corém, sindicato, vocês, Ministério Público. Porque o seu vôzinho vai morrer debaixo da escada, sim. Sem banho e sem assistência. Porque dois técnicos de enfermagem não têm condições de atender 22, 40, 50 pacientes em um posto de enfermagem. Não são pacientes bonitinhos que vieram com a dor, não. São pacientes de demandas, com sondas, com curativos, com fraldas, com banho de leito, com acompanhante na sua cabeça 24 horas. Entendeu? Então, assim, a coisa é muito, muito, muito mais grave do que os relatórios, do que o pequeno vídeo que passou ali. E a gente pede, é uma pena que a secretaria não está aqui, que o governo não está aqui, a gente pede que o doutor Carlos, que a dona Ana Paula possa levar isso e que a gente possa contar com isso. Porque já faz 10 anos que a gente briga por isso e que não melhora. Não melhora. É só um pouquinho de desabafo, porque eu também preciso... Como eles não vão lá, através do sistema que vê a quantidade, mas não vê os detalhes, então, vocês precisam saber. Hoje eu tenho vergonha quando alguém pergunta se trabalha onde, porque eu já sei o que é que eu vou ouvir. Já sei o que é que eu vou ouvir. Eu tenho que me preparar para falar onde trabalho e tentar defender da melhor forma dentro do que a gente pode oferecer. Ok, minha gente, era isso. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço bastante. A gente tem mais uma inscrição e a gente volta aqui para a mesa. É o Armando Soares. O senhor Armando, o senhor é diretor do SISIPSENG? Enfim, com a palavra. Mas, antes, o senhor me permita é só fazer uma consideração. A CEPLAG e a CGOV não vêm à audiência por uma tentativa de afastamento e de não responsabilidade. Eu não vou fazer mais a audiência do IPSENG sem a CEPLAG e a CGOV, não. Eu vou conversar amanhã com o líder de governo aqui na casa. Uma próxima audiência em que a CGOV e a CEPLAG não comparecerem eu vou apresentar a convocação. Porque, quando relatos como o do Elzo são feitos com questões gravíssimas e o Conselho está aqui me dizendo que esses relatos... O Conselho tem, não sei se todos os mesmos, mas relatos semelhantes aos que o Elzo apresentou. E, quando eles são apresentados em audiência pública, sem que a CGOV, sem que a CEPLAG estejam aqui, é uma tentativa de desresponsabilização, é de propósito a ausência, para que fique restrito à gestão do Instituto, como se só a gestão do Instituto fosse a responsável por todas as demandas que aparecerem aqui. E eu quero dizer, gente, que não são. E, quando eu faço esse debate, eu não estou discutindo uma defesa da gestão. O que eu estou discutindo é que a política do IPSENG é de responsabilidade do governo do Estado, que tem na Secretaria de Planejamento e Gestão todo esse estrangulamento de pessoal e que tem na CGOV a política. Então, é proposital a ausência. É para não precisar ouvir. Não vou nem dizer para não precisar falar. É para não precisar ouvir as demandas que são trazidas em audiência pública. Porque a audiência pública é isso. As pessoas se inscreveram e estão trazendo os seus relatos. E só não vão ter mais relatos, porque, de fato, é horário em que, se você não está no seu momento de folga do trabalho, você não tem condição de se deslocar. Deixe-me ouvir o Armando. Nós vamos dar sequência aqui. Armando, obrigado pela presença do senhor. Qual a palavra? Tudo bem. Eu estava sentado ali, escutando direitinho as coisas, e resolvi falar, porque é o seguinte, eu tenho 77 anos e eu fui o fundador do Hospital da Previdência, do Ipseng. Eu fundei o Hospital do Ipseng. Eu inaugurei o Hospital do Ipseng, quer dizer, no dia da inauguração, eu estava lá firme, lá pulando, alegre, tudo bonito, bonito. Agora, a minha fala aqui vai ser o seguinte, vai ser para o meu amigo André. Você me desculpa, André, eu falar amigo, porque, não sei se você lembra, ser pequeno, o pai dele, gente, trabalhou comigo 30 anos no hospital. Então, ele ia lá para o hospital, a gente brincava, o André, então, pequeno, eu conheço, tem um carinho danado pelo André. Então, eu fiquei muito feliz com o André na presidência. Então, a minha fala é mais para ele. André, eu vi coisa no Ipseng, até hoje, desses 77 anos que eu tenho, coisas bacanas. Eu já tive presidente do Ipseng que colocou uma pasta lá na série, nós estávamos lá na Praça de Liberdade, colocou a pasta aqui debaixo do braço e atravessou a Praça de Liberdade para discutir com o Tancredo a situação do Ipseng, lutou por Ipseng. E já tive uns também, que não vai ser o seu caso, pediu até demissão, porque não foi aceito. Então, sabe, a minha fala vai ser pouco, André. O nosso colega que falou aqui agora, nossa, gente, ele não mentiu, não. A coisa no hospital está séria, mas séria mesmo. Eu estou aqui vivo, graças a Deus, é porque eu tive, eu tive a coragem de fazer uma coisa, de passar na porta do ECM e falar aqui, se eu entrar, eu morro. Fui para o convênio e fui salvo. Quase que eu morri. Então, André, a coisa no hospital é séria, mas é séria mesmo. Então, a minha fala vai ser para você, com todo o respeito que eu tenho por você, com todo o carinho, eu queria te pedir, você, o seguinte, mais empenho com o nosso Ipseng. Empenho, porque a CEPLAG está covardando, não quer vir aqui. Esse secretário, que até eu conheço, não quer vir aqui, porque é um covarde também. Então, eu queria explicar para você, você está aqui porque você tem alguma coisa para nos oferecer. Eles colocaram alguma coisa para você e eu acho que você não vai deixar cair o Ipseng, porque eu tenho certeza. Todos os colegas do seu pai, muitos antigos, falaram assim, gente, nós temos que pedir o André para não deixar o Ipseng. E estou aqui para te pedir mais empenho, não deixe acontecer o que está acontecendo e quero te pedir que você tem condição de fazer alguma coisa para o nosso Ipseng. está bom? Obrigado. Nós vamos voltar aqui. As três inscrições, nós já ouvimos, a Abadia, o Elzo e o senhor Armando. Nós temos ainda o André e temos também o Geraldo, que é do Conselho de Beneficiários. Eu estou aqui com o documento do Conselho Regional de Enfermagem. E tem alguns trechos aqui que eu gostaria de destacar. O documento, ele é de março, o que foi encaminhado para mim. Ele é de março, o que foi encaminhado para você, André, de fevereiro. Então, vou falar do que está encaminhado para mim, de acordo com o Conselho Regional de Enfermagem. O ambiente vistoriado tem um alto impacto negativo para os procedimentos, protocolos e processos de trabalho dos profissionais de saúde, em especial dos que atuam na área de enfermagem, que precisam, entre aspas, beira-leito, prestar seus serviços de modo seguro, assertivo, atencioso. E a situação caótica faz com que os pacientes não tenham os devidos cuidados, evoluções, acompanhamento e privacidade de sua vida e saúde. Os diversos problemas estruturais e a falta de quantitativo de profissionais da área de enfermagem são questões que dificultam o acesso ao tratamento adequado que deve ser destinado a cada paciente de modo único, realizado com perícia, prudência e respeito ao ser humano que se encontra enfermo. A sala de estabilização, denominada pelos trabalhadores como sala vermelha, entre aspas, é um insulto às normas de segurança e saúde, pela falta de estrutura que acarreta em uma funcionalidade precária, expõe aos mais diversos e elevados riscos aos pacientes e profissionais de saúde. salutar a avaliação que as internações em corredores, embaixo de escadas e nos mais inadequados locais são um risco iminente às intercorrências que não são passíveis de pronto atendimento e mesmo mobilidade e mobilização de equipes para atendimento. A ausência de previsibilidade de leitos para a devida internação dos pacientes obriga que a passagem pela triagem no serviço de urgência transcorre em internação permanente em condições inadequadas e que causam vulnerabilidade aos usuários. A situação de abandono do equipamento público, qual seja o hospital, gera transtornos aos pacientes e usuários e aos profissionais. Em especial aqui, tratamos dos profissionais da área de enfermagem lotados na unidades, pois esses trabalham em situações de sobrecarga de trabalho e jornada. Haja visto que o planejamento de enfermagem apresentado pelos responsáveis coordenadores do próprio PSENG com devido cálculo de dimensionamento de acordo com as diretrizes. Aí tem a lei com o quantitativo mínimo de profissionais adequados para um atendimento seguro e satisfatório ao profissional da área de enfermagem. Os usuários apresentam atualmente um déficit profissional de 81 enfermeiros, 812 profissionais de nível médio de enfermagem. Vamos seguir um pouco mais para frente. Aqui também vai ter o documento que foi encaminhado ao presidente do PSENG, que foi em fevereiro. E, um pouco mais para frente, tem um estudo, não, é a fiscalização que o Conselho fez do quadro de cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem, o quadro de pessoal existente versus o necessário. E, aqui, por exemplo, tem por área, por exemplo, no CTI adulto, o número de profissionais, o déficit de profissionais de nível médio é de 89. Então, nós estamos dizendo que faltam 89 profissionais. No terceiro andar, faltam 34 profissionais de nível médio ao déficit. se nós pegarmos aqui uma outra área, no quinto andar, faltam 59. É isso mesmo? Deixe-me pegar a linha certinha. Aqui, o déficit de profissional de nível médio é de 59 no quinto andar. Se nós pegarmos o décimo andar, o déficit de profissionais, faltam 61 profissionais. No décimo primeiro andar, o déficit de profissionais de nível médio, faltam 50 profissionais. Se a gente for pegar, de acordo com o Conselho Regional de Enfermagem, o SMU adulto, faltam 104 profissionais de nível médio. Estou lendo certinho? Esse aqui, porque os números são tão assustadores. Estou até indo devagar aqui, porque... Hemodiálise, faltam 41 profissionais de nível médio. Isso é o mínimo. Na verdade, Beatriz, por favor, deixa eu falar rapidinho. Esse quadro foi apresentado para a gente no ano passado e, como eu falei na minha fala, ele já foi atualizado. Então, assim, eu estou com um cálculo lá para ser analisado, que eu até marquei com o coordenador quarta-feira para me tirar algumas dúvidas que eu fiquei. Então, assim, com contratações, com credenciamento e com atualização do perfil dos pacientes, dos andares, porque mudou, a dependência aumentou. Então, a proporção pelo que ele me passou, eu só estou evitando falar, porque eu ainda não conferi, porque o cálculo, só corrigindo, ele é feito pelos enfermeiros responsáveis técnicos, não pelo Corém. Eles seguem uma literatura, uma evidência científica, eles fazem a classificação e atualizam o grau de dependência dos pacientes. Então, assim, o último que foi apresentado, ele tem um déficit de 683 profissionais, o número de enfermeiros triplicou para 265 e o número de técnicos foi para 418. Então, assim, de 900 foi para 683 e o déficit de enfermeiros aumentou, de técnico diminuiu por causa que o grau de dependência dos pacientes aumentou. Então, quando aumenta o grau de dependência, eu preciso de mais enfermeiros do que técnicos de enfermagem. Mas esse cálculo, ele vai ser conferido pelo conselho, juntamente com os enfermeiros responsáveis de técnicos, para a gente fechar esse número e fazer a nossa notificação do cumprimento desse quadro. Entendi. Foi feito, o segundo enfermeiro foi feito esse cálculo para funcionar os leitos. Mas é isso que eu preciso conferir com ele. É o déficit. Aqui está me dizendo exatamente que esse último levantamento pelo documento de vocês, então, é um levantamento do final do ano passado. Então, vai ter uma atualização com as observações que você está nos apontando. Está bem. Bem, gente, então, acho que a gente já tem várias informações, o conselho já apresentou. Essas informações não são novas para a gestão do Ipseng, que está ali lidando com o dia a dia e que também recebeu em fevereiro esse mesmo documento. Eu vou passar para o André, então. Então, vou passar para o André, presidente do Ipseng, mas eu vou deixar de novo essa observação. é a próxima audiência que nós fizermos sobre o Ipseng. Se a CEPLAG e a CGOV não se dignarem em encaminhar o representante, vou começar a apresentar pedidos de convocação. Porque é uma tática do governo, através da sua secretaria, se distanciarem. É como se não fosse responsabilidade do governo do Estado, fosse uma responsabilidade do Ipseng. Como eu estou observando isso, quando a gente consegue fazer o mesmo assunto várias vezes, a gente acaba tendo uma memória e tendo condições de fazer avaliações, porque tem um processo. Então, o presidente do Ipseng, de fato, em todas as vezes em que ele é convidado, ele está presente. Mas as secretarias do governo não se fazem presente. Estou tentando lembrar quando foi que teve alguém do governo, da secretaria, conosco em audiência. e não estou conseguindo lembrar, o que quer dizer que tem bastante tempo. André, eu te agradeço mais uma vez, deve ser a quarta, quinta, comigo, audiência pública aqui na Assembleia. É importante a presença do presidente do Ipseng, a audiência pública, ela cumpre uma função da sociedade, falar, participar, se posicionar e do poder público estar presente. Então, eu te passo a palavra, então, para as suas considerações. Obrigado, deputada. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os membros da mesa em nome da deputada Beatriz Serqueira. E nós trouxemos uma apresentação, pode passar, por favor, que nós tratamos das cinco questões levantadas pelo relatório do Conselho Regional de Enfermagem. São cinco pontos. O primeiro, o planejamento de enfermagem apresenta um déficit profissional, que na época do relatório eram 81 enfermeiros e 812 técnicos. A existência de usuários e pacientes internados nos corredores do serviço médico de urgência de modo precário e sem o devido atendimento. A denúncia referente à situação do sétimo andar, situação de leitos desocupados com sobrecarga por déficit no quantitativo de profissionais. Uma denúncia específica referente à situação do décimo primeiro andar, também uma denúncia de sobrecarga e, eventual, coação de funcionários por déficit no quantitativo de profissionais. E uma última denúncia sobre a área destinada para descanso, repouso dos profissionais, que foi tratada no relatório e o próprio Corém se manifestou em relação a essa denúncia. Pode passar, por favor? em relação ao déficit calculado, realmente a nossa equipe faz esse cálculo e faz de forma rotineira, considerando a legislação em vigor, com foco nas resoluções do Conselho Federal e Regional de Enfermagem. Foi apurado, realmente, esse déficit em dezembro do ano passado de 81 enfermeiros e 802 técnicos. entretanto, pode passar, por favor. Quando nós verificamos no tempo e a própria enfermeira do Conselho destaca que esse número é dinâmico devido à entrada de profissionais, saída de profissionais e, principalmente, à mudança na característica do paciente internado, pode passar, por favor? Nós identificamos que, por exemplo, a informação repassada para o Conselho em dezembro do ano passado com a informação calculada que, inclusive, a própria enfermeira informou que já recebeu da nossa equipe de um dimensionamento feito de acordo com a metodologia do Conselho Regional de Enfermagem em março desse ano demonstra uma mudança no déficit, no cálculo do déficit em 23,5%, aumentando a quantidade de necessidade de enfermeiros de nível superior e reduzindo a necessidade de profissionais de nível técnico. Por característica da metodologia, por característica dos pacientes que vêm necessitando mais de assistência de nível superior, o que demonstra que nós precisamos fazer um trabalho de dimensionamento que seja mais perene, considerando que a nossa prioridade é ocupar esses cargos concebidores efetivos. E mudar essa proporção não é possível depois de nomeado. Então, não dá para a gente nomear 81 enfermeiros de nível superior e 812 técnicos e, seis meses depois, a gente precisar de 265 enfermeiros. A gente não consegue mandar o técnico embora. Então, a gente tomou uma iniciativa, procuramos a Secretaria de Planejamento e Gestão já no final do ano passado e a CEPLAG se colocou à disposição. Nós temos um plano de ação que envolve tanto a Diretoria de Planejamento e Finanças do IPSENG, que é responsável pelo RH, quanto a Diretoria de Saúde, que é responsável pelos serviços próprios, e nós estamos construindo um dimensionamento de pessoal que vai basear, balizar toda a contratação do IPSENG, seja através de servidores efetivos, seja através de contratação ou eventual contrato administrativo. Pode passar, por favor. A gente fez um exercício qual seria o custo anual desses 683 profissionais de enfermagem, eles dariam um custo aproximado de 30 milhões de reais ano, 28 milhões e 258, lembrando que a nossa despesa de pessoal já bate 470 milhões de reais. Então, resolver o déficit da enfermagem envolve mais 28 milhões de reais por ano, lembrando que a gente já tem um déficit de quase 200 milhões, ou seja, não é só uma questão de ter autorização da CEPLAG para contratar, é também uma questão financeira. O IPSENG precisa ter recurso financeiro para pagar essa despesa e hoje ele não tem. Pode passar, por favor. Aqui também é sugerido pelo Conselho Regional de Enfermagem um processo de alocação de profissionais. Nós demonstramos que, já no concurso de 2023, nós nomeamos 21 profissionais de enfermagem e 11 de técnicos. Lembrando que esse concurso, apesar de ele ter sido realizado em 2023, ele foi autorizado em 2020, então, quando eu cheguei em junho do ano passado, essas vagas já tinham sido distribuídas. Eu confesso que eu, particularmente, teria dado mais atenção à equipe de assistência direta ao paciente. Infelizmente, não sei por qual motivo, imagino que tenha uma justificativa técnica, o concurso priorizou muitas especialidades que eu entendo que são acessórias nesse processo de déficit da assistência, mas temos uma preocupação grande em manter os editais de credenciamento publicados. Ano passado, a gente conseguiu prover 39 vagas de enfermeiros e 56 de técnicos e já publicamos, agora em abril, um novo edital, já sob a legislação da 14.133, que é a nova lei de licitações, na expectativa de manter os leitos abertos e, eventualmente, abrir mais leitos, dado que nós temos ainda algo em torno de 85 leitos fechados. Uma notícia interessante, estava até devendo à tieta essa resposta, além dos 107 vagas que nós já pedimos à COFIN a autorização, nós recebemos da nossa procuradoria o parecer jurídico, falando que é legal a transformação de 166 vagas de auxiliar de Seguridade Social, que são vagas que não podem ser mais providas, porque, na carreira, essas vagas não podem ser providas. A gente tinha um questionamento, seria legal transformá-las em analista e técnico, porque nós estamos ultrapassando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado de Minas Gerais, nós recebemos o parecer positivo, ele não viu nenhuma ilegalidade, encaminhamos já para a COFIN esse pedido de prover mais 125 vagas. Então, além das 280 já autorizadas e já nomeadas, nós nomeamos mais 73 vagas agora, em março, esse processo de posse já está andando, já pedimos 107 em abril e pedimos agora, em maio, mais 125. Então, o que comprova que a nossa prioridade é ocupar essas vagas com servidores efetivos, mas não nos furtamos ao direito de manter os editais publicados de credenciamento na expectativa de garantir o número de profissionais suficientes. Pode passar, por favor. Então, a segunda denúncia, pode passar? realmente tem essa denúncia específica do Serviço Médico de Urgência. Nós temos e escutamos aqui vários relatos sobre a lotação do Serviço Médico de Urgência, nosso pronto-socorro, e nós identificamos aí, num período de aproximadamente quatro meses, todos os picos, tanto de ocupação alta quanto de baixa ocupação. E conseguimos perceber que existe uma situação de normalidade no SMU. Entretanto, nós também temos picos de utilização. E já não é nem a primeira nem a segunda vez que eu ouço que eu falei que o paciente prefere ir para o SMU. O que eu falei é que o nosso paciente, ele tem um histórico de utilização do hospital governador Israel Pinheiro. E, às vezes, ele não tem conhecimento se o hospital está cheio ou está vazio. Ele vai, porque ele está acostumado a ir. Eu já fiz isso, minha mãe já fez isso, minha avó já fiquei com ela lá no SMU. Então, assim, não falei isso no tom de que seja pejorativo ou que a pessoa estivesse procurando uma desassistência. Não é isso. Agora, essa predileção do nosso paciente pelo serviço do nosso hospital, às vezes, gera esse pico de utilização. Não é algo próprio do Ipseng. Pode passar, por favor. Nós temos hospitais em Belo Horizonte inteiro que têm esses picos de utilização. Pode passar, por favor. Mas o Ipseng, a gente tem que lembrar que é uma rede. Ele não é um único hospital. Mesmo na região metropolitana, nós temos vários hospitais que oferecem o serviço de urgência. Então, nós sempre fazemos uma aproximação, principalmente nos pacientes que estão no SMU há mais de 24 horas e sugerimos a transferência para outros hospitais da rede. E, quando nós fazemos isso, nós já conversamos com o hospital da rede. Nós já perguntamos se tem a vaga, nós já informamos a situação do paciente, só que o resultado que a gente tem observado é que o nosso paciente não tem interesse em sair. nós temos uma taxa inferior a 15% de pacientes interessados em serem transferidos. O que gera para a gente esse desafio, principalmente nos momentos de maior procura. Pode passar, por favor. Então, tratando a denúncia do sétimo andar, pode passar. Nós temos uma rotina que, inclusive, foi submetida ao Conselho Regional de Enfermagem, que o técnico, o enfermeiro responsável, referência técnica, coordenador, ele faz a análise do paciente, dos pacientes que estão internados, e ele procura classificar esses pacientes com a necessidade de cuidado. Cuidado mínimo, cuidado intermediário, cuidado semi-intensivo e cuidado intensivo. E, com base nas características desses pacientes, ele define o dimensionamento daquele momento, daquele plantão, daquele intervalo. O que nós observamos, pode passar, por favor, é que, com base na disponibilidade de profissionais, e não é falta de disponibilidade de profissionais, gente, não é só porque o IPSEM não tem equipe, é porque, às vezes, naquele dia, um enfermeiro ou um médico ou um profissional, ele não pôde ir trabalhar. Ou ele está de licença, ou ele não conseguiu chegar no trabalho a tempo, é uma situação dinâmica, é claro que eu sei e não estou falando que não existe, a gente realmente tem um déficit de profissionais. Só que eu estou tentando esclarecer aqui é que faz parte da rotina do hospital a construção desse dimensionamento. Pode passar, por favor. E, nessa construção, nós temos alguns leitos que vão ficar disponíveis e alguns leitos que não vamos poder receber paciente, porque nós não temos profissionais suficientes para manter todos os leitos ocupados. É um ponto que é levantado pelo Conselho Regional, se não seria mais interessante bloquear uma quantidade fixa de leitos ou um andar inteiro. Só que nós temos um hospital grande, um hospital vertical, com alas e andares dedicados a alguns tipos de atendimento. Fechar um andar, por exemplo, de pediatria significa, eventualmente, a gente transferir os profissionais que já têm essa rotina de atendimento pediátrico para um atendimento adulto e depois voltar com ele com o atendimento pediátrico. Então, o trabalho que nós fazemos, nós submetemos essa metodologia à vigilância sanitária e não temos tido problema, é, nós avaliamos rotineiramente todo o dimensionamento de profissionais e distribuímos os pacientes de acordo com a necessidade do paciente e a especialidade do hospital. Então, por esse motivo que nós não conseguimos e não entendemos que seja o ideal fechar leitos permanentemente. Pode passar, por favor. Em relação à denúncia referente ao 11º andar, pode passar. Realmente, a gente teve esse caso, ele trata de um problema de adequação de escala que está na nossa rotina, como eu falei anteriormente, mas que, nesse caso especificamente, o coordenador ele demorou praticamente um turno inteiro para poder conseguir resolver essa questão, essa pendência de escala, que não foi resolvida dentro do turno, ensejou essa denúncia e nós apuramos que é uma realidade. O que nós temos feito, então, nesse ponto é tentar identificar quais foram as dificuldades e intervir para evitar que isso ocorra com mais frequência. Mas, identificamos esse caso específico a nossa equipe de coordenação procurou o enfermeiro, o profissional que tinha feito a denúncia, pediu para que ele formalizasse para que a gente pudesse apurar com mais detalhe quais foram as dificuldades para poder repor a equipe. Infelizmente, ele não fez essa denúncia formalmente, mas, de qualquer forma, a partir do momento que nós identificamos a fragilidade no processo de construção dessa escala, nós já temos desenvolvido algumas estratégias para tentar fazer com que isso seja minimizado. E, por último, pode passar, por favor, a quinta denúncia, pode passar, que foi uma denúncia vinculada à necessidade da área de descanso, repouso dos profissionais, que, no caso, o próprio Corém estabeleceu que se trata de uma denúncia vazia e que já foi resolvido. Pode passar. Pode passar. E aí, são solicitações do relatório que nós temos providenciado nesses últimos dois meses, inclusive, prova disso, foi tanto o ofício para a COFIN solicitando as 107 vagas e, agora, em maio, a solicitação de mais 125 vagas, a nomeação de 73 profissionais em março desse ano, o cumprimento do planejamento de enfermagem apresentado com contratação gradual escalonada dos profissionais, que pode ser feita por setores, preferencialmente com início no serviço médico de urgência. Nós publicamos, então, um edital de enfermagem, publicamos a nomeação de 73 profissionais dentro do concurso e solicitamos, também, dois processos de contratação por meio de concurso público de 107 vagas e, agora, vamos solicitar mais 125 vagas. Solicita, também, realização de estudo para verificação de leitos subutilizados e, se necessário, fechamento temporário dos mesmos. Essa resposta também está sendo providenciada. Nós, nesse período, abrimos leitos. no momento da fiscalização do Correio, nós tínhamos mais de 100 leitos fechados, hoje nós temos algo em torno de 85 leitos bloqueados para internação e esperamos, agora, com esses novos provimentos, abrir mais leitos e estamos atualizando essas informações para encaminhar para o Conselho. E, por último, apresentação de planos de ação, documentação administrativa de planejamento de enfermagem, elaboração de um cronograma execuível e possível para o provimento dessas vagas. Nós já temos algumas iniciativas que, como eu falei, já foram tomadas. Agora, nós estamos fazendo análise, principalmente, do plano de ação de dimensionamento para que nós possamos assumir o compromisso de definir um número de déficit e, no final, fazer uma proposta para a CEPLAG de provimento dessas vagas. Pode passar. É isso. André, você apresentou que está a direção, não é? A gestão está construindo, junto com a CEPLAG, um dimensionamento de pessoal. Na verdade, o CEPLAG está construindo, a CEPLAG está nos apoiando. Isso. Qual é a previsão? você pode... No microfone, por favor. Eu vou te passar o plano de ação. Nós temos o plano de ação. Está bem. A outra questão que você apresentou foi que, agora, no mês de maio, foram pedidas 125 vagas, exatamente nessa questão já resolvida, de transformar os cargos em cargos analistas e técnicos. Foi pedido. Foi pedido. E qual é a previsão? O pedido é feito, deputada, para a COFIN. Eu sei. A COFIN manda para a CEPLAG, que é a área técnica que faz a análise. Eu tomei o cuidado de, antes de pedir o parecer jurídico, de despachar esse assunto com a secretária e com a subsecretária. Foram elas que sugeriram o parecer jurídico. Então, eu acredito que, em um tempo técnico, talvez de um mês, um mês e meio, a gente consiga uma manifestação. Eu espero que, inclusive, a gente possa utilizar o projeto de lei do IPCEN que está tramitando nessa casa para que a gente consiga fazer essa transformação sem ter que encaminhar outro projeto de lei. Você fez uma observação enquanto você apresentava a questão... Você reconheceu que tem um déficit, mas também você fez uma observação de que, às vezes, acontece de, naquele dia, o profissional não foi trabalhar. vocês têm um levantamento em relação ao adoecimento dos próprios servidores do IPCENG, adoecimento das mais variadas situações? Nós temos um departamento de saúde e segurança do trabalho e temos essa informação, podemos encaminhar. Mas é porque, chama a atenção, é quando você associa à discussão de déficit, a situação acontece, o servidor não foi trabalhar, o servidor... Quer dizer, são situações que são diferentes. Desculpe, deputado, talvez eu não tenha sido claro. Eu estava fazendo essa observação em relação à metodologia de cálculo do déficit. Então, essa metodologia não é feita só... Porque eu não quero passar a impressão que essa metodologia é utilizada só para calcular déficit. Essa metodologia é utilizada para definir o dimensionamento da rotina do trabalho. E, na rotina do trabalho, não tem só déficit. A gente tem também a ausência eventual de profissionais. Então, não é uma realidade do impacto no déficit. É uma realidade do cálculo, da metodologia que foi tratada no relatório do Conselho Regional de Enfermagem. Sim, então, a gente tem uma metodologia do cálculo. Mas a gente também tem um déficit. Que, independente do trabalhador adoecer, tropeçar, cair, chegar atrasado, porque o metrô para, gente, é uma realidade agora, depois da privatização, o metrô para, o metrô atrasa, e aí a pessoa atrasa para chegar ao trabalho, isso pode acontecer, independente dessas circunstâncias que são eventuais e que não dependem de ninguém, há um déficit. Porque, como deu uma emboladinha a discussão do déficit com a questão de eventuais atrasos ou eventuais ausências. Peço desculpa. Primeiro, vou passar para o Geraldo, do Sisi Pisseng, que ele ainda não falou. E, na sequência, a gente volta para o conselho. Está bem? A partir dessas apresentações, eu acho que agora vocês... Porque, só me permitam, essas respostas desse estudo de vocês, dessa fiscalização, eu compreendi que estão sendo apresentadas aqui hoje. Está muito inédita essa audiência. Ok. Não, as informações estão sendo apresentadas aqui. Desculpe, deputada, porque a gente não tinha um prazo para a resposta e eu me assumi o compromisso de fazer respostas coerentes com a solução. Então, eu acho que dois meses para resolver um problema de dez anos, bem razoável. Estou aproveitando a audiência porque não viria na audiência sem dar resposta nenhuma. É importante vir a audiência com respostas. Geraldo, então, do Conselho de Beneficiários e depois eu volto para o Conselho Regional. Está bem? Deputada Beatriz, em seu nome, eu quero cumprimentar os demais deputados que fazem parte dessa comissão. Também cumprimentar o presidente do IPSENG, o senhor André, os membros do Corém, os colegas sindicalistas aqui presentes, servidores públicos. A deputada Beatriz, eu gostaria, em nome do Conselho de Beneficiário, agradecê-la pelo empenho que sempre teve e que tem tido com essa demanda árdua do IPSENG. Toda vez que nós viemos à Assembleia Legislativa para debater o IPSENG, a gente encontra novidades que nos deixam estarrecidos. Ouvindo os relatos dos colegas, principalmente o técnico de enfermagem, com relação à situação que encontra o hospital do IPSENG, no seu serviço de emergência, o SMU, a gente fica até com medo de sugerir que as pessoas procurem aquele hospital para o atendimento médico hospitalar de urgência. Mas, ao mesmo tempo, a gente recebe, e eu até posso comprovar isso, porque já procurei o hospital em algumas vezes, a gente recebe a notícia e a gente vê também, como eu vi na ocasião que eu fui procurar o hospital, um atendimento bastante satisfatório. e muitos colegas, usuários, servidores públicos do IPSENG, têm uma confiança gigantesca no nosso hospital, elogios ao nosso hospital, inclusive daquelas regiões do interior de Minas, que a gente não tem um atendimento médico hospitalar e que tem que vir para Belo Horizonte, geralmente eles procuram vir diretamente para o hospital da Previdência, mesmo sabendo que em Belo Horizonte nós temos mais sete hospitais credenciados, três deles são hospitais de pronto-socorro, que como o hospital da Previdência pode estar recebendo urgência e emergência. Mas, Beatriz, é interessante como é importante essas audiências públicas, não só para você como parlamentar ter conhecimento que você já tem, já procurou ter, mas cada dia que passa você vai aprendendo mais como que é a situação do IPSENG, inclusive para ter argumentos para fazer a defesa que você faz de forma magnífica dessa instituição de Estado que é o IPSENG, mas também que a população, principalmente servidores públicos, possa saber da importância que é esse IPSENG para nós. E aí, eu gostaria de colocar que o que mais nos preocupa hoje no IPSENG é que a categoria de usuários servidores públicos, a maioria dela são de idosos. nós, há um tempo atrás, pelo Conselho de Beneficiário, solicitamos à direção do IPSENG que fizesse uma ala separada no SMU para receber os nossos idosos, igual já fizeram para outra categoria de pacientes. Na época, fomos informados de que não teria como fazer isso porque a maioria das pessoas que procuravam o SMU já eram usuários idosos e que aquele espaço já estava sendo ocupado por essa solicitação que fizemos. Mas, diante do relato que o técnico de enfermagem colocou aqui para nós, e eu tenho certeza que o André é uma pessoa bastante sensível e muito responsável e o Armando colocou muito bem aqui o histórico familiar do André, parece que ele nasceu lá dentro do hospital do IPSENG, seus pais, seu pai trabalhou lá. Então, eu acho que é um presidente que tem tudo a ver e uma responsabilidade muito grande para mudar esse histórico atual lá, principalmente do nosso hospital. Mas, para isso, ele precisa do apoio principalmente do governo, da CEPLAG, da Secretaria de Governo e, como diz muito bem a nossa deputada Beatriz, essas pessoas estão fugindo do debate quando se refere ao IPSENG. Gente, o IPSENG é uma instituição de Estado importantíssima. Ela cuida de 900 mil famílias em Minas Gerais, é 5% da população do Estado, quase 5%. Então, eu vejo que o governo, seja ele qual for, tem que dar uma importância ímpar a essa instituição. nós não podemos deixar uma instituição como essa relatos de contratação de servidores inexperientes para atender os nossos usuários. O mínimo que eu acho que deve acontecer no IPSENG, no nosso hospital, é que essas contratações tenham, no mínimo, algum tempo de experiência para poder assumir um serviço de tanta relevância que é cuidar da saúde dos nossos, principalmente os nossos idosos. Essas pessoas que forem contratadas, sejam elas concursadas ou não, elas têm que ter o mínimo de experiência para não fazer do nosso hospital um hospital para absorver estagiários. Porque, diante do relato que eu ouvi do técnico de enfermagem, eles, profissionais que estão lá, efetivos, eles estão servindo como professores de estagiários. e os nossos usuários correndo risco e muito grande de, ao invés de entrarem para um hospital para serem tratados com dignidade e saírem dali curados, eles estão correndo risco de sair dali pior do que chegaram. Eu vejo que a situação do Ipseng nesse momento ela é muito delicada. A questão orçamentária do Ipseng ela precisa ser revista. Eu vejo que precisa de recursos, o governo do Estado precisa olhar o Ipseng com outros olhos, é preciso injetar recursos porque a situação que nós estamos vivendo nós usuários do Ipseng tanto em Belo Horizonte como no interior do Estado e principalmente no interior do Estado porque aqui Beatriz nós ainda temos hospitais credenciados atendendo e temos o hospital geral do Ipseng que é a nossa casa. mas no interior nós temos problemas seríssimos já perdendo inclusive hospitais que eram credenciados e que hoje não estão querendo ser mais credenciados ao Ipseng porque a tabela não é atrativa. Temos médicos especialistas que eram credenciados ao Ipseng e hoje não querem mais porque o valor pago pela consulta não é atrativo. temos clínicas e laboratórios no Estado que não querem renovar com o Ipseng porque a tabela do Ipseng não compensa ou seja nós precisamos olhar o Ipseng com mais carinho e com mais atenção e digo mais o governo do Estado não pode fechar os olhos para 900 mil usuários do Ipseng em Minas Gerais e a senhora deputada por favor continue essa luta a sua importância nessa luta ela é fundamental foi você que com um projeto de lei fez com que o Ipseng passasse a receber corretamente os recursos que saiam dos 3.2 que saem do contra-cheque dos servidores que muitas vezes ele era ou ele permanecia uma boa parte na secretaria da fazenda e a gente fazia de conta que estávamos sendo ressacidos para que o nosso instituto pudesse trabalhar a saúde dos nossos usuários eu acredito que hoje através desse projeto de lei a secretaria de fazenda deve estar repassando todo o recurso tanto da parte patronal que é 1.6 como os 3.2 que é a parte dos nossos usuários porém é importante que os conselhos principalmente o CODEI ele fique de olho nesses recursos se eles realmente estão sendo repassados porque quando a gente verifica a situação do Ipseng com relação a parte financeira a gente vai notar que a situação ela é muito delicada e hoje você dar atendimento a esse tanto de pessoas tanto de usuários no estado gigantesco como Minas Gerais de difícil acesso as alta complexidade é importante que nós tenhamos uma discussão sobre essa questão orçamentária do Ipseng com bastante coragem observando que o Ipseng não é uma instituição de governo o Ipseng é uma instituição de estado para cuidar de nós servidores públicos que trabalhamos no estado de Minas Gerais então era isso que eu gostaria de colocar nesse momento obrigado obrigado Geraldo a Núbia está aqui conosco gostaria de fazer uma saudação Núbia por favor a Núbia que é da direção estadual de saúde depois da Núbia então a gente volta para a mesa o Elzo você levantou a mão você gostaria de fazer alguma questão também depois então eu te chamo boa tarde a todos e todas principalmente os que estão nos acompanhando remotamente com uma ansiedade enorme sobre esse tema deputada Beatriz muito obrigada por mais uma luta aqui nessa nessa discussão tão ampla e tão difícil eu estava no conselho municipal de Belo Horizonte vim acompanhando assim com coração na mão a fala dos colegas e a fala das discussões para nós que estamos há 30 anos no estado e conhecemos esse hospital como nós conhecemos eu tive meu filho lá tive um prazer assim enorme então o uso e ver a situação que esse hospital está há pouco tempo eu gravei lá na porta para vocês terem ideia uma acompanhante de um colega nosso da saúde tentou usar o banheiro da recepção que todo banheiro é público na entrada do pronto-socorro e ele foi proibido porque ele não era servidor público ele não podia usar o banheiro então ele deixou o paciente na cadeira de rodas que eu posso inclusive falar o nome é o Jefferson para uma cirurgia na coluna porque ele foi proibido pelo segurança de usar o banheiro na recepção do pronto-socorro então ele saiu foi para a rua tentou ir em um bar então assim nós filmando isso junto com a Band porque é um absurdo as questões que estão acontecendo no hospital mas a minha contribuição aqui era muito sobre a questão da gestão doutor André nós já discutimos isso algumas vezes quando o doutor André foi para o Ipseng ele estava na Secretaria de Estado da Saúde nós tivemos aquele ânimo não é Geraldo foi até em uma reunião nós falamos olha alguém do sistema estadual que entende de regulação que entende de planejamento hospitalar está indo para o Ipseng e nós vamos ter essa oportunidade porque nós que usamos mais de 32 mil servidores da saúde que usamos o Ipseng com idades cada vez mais avançadas nós não temos assento em nenhum conselho do Ipseng nós não participamos de nenhuma discussão do Ipseng nós já colocamos isso aqui em diversas audiências nós temos conhecimento sobre planejamento sobre gestão hospitalar nós sabemos que temos que planejar muito antes do paciente entrar dentro de uma unidade não dá para você discutir e eu sei que o André está tentando fazer o melhor possível mas nós notamos que isso não é uma política desse governo a destruição total do Ipseng ela aconteceu muito mais nos últimos três anos do que nos últimos dez anos porque nós tínhamos dificuldades sim nós tínhamos dificuldades na gestão nós tínhamos dificuldade financeira né Tieta nós tínhamos sempre nós tivemos dificuldade na operacionalização desse instituto que é nosso esse instituto é nosso esse instituto não é de partido político esse instituto não é de governo esse instituto é nosso e para nós do sistema estadual de saúde ver a situação de uma gestão de um hospital desse tamanho gente desse porte com os equipamentos que ele tem e a gente não ter o equipamento humano para direcionar para operacionalizar e os poucos que tem estão sendo sugados as suas vidas estão sendo sugadas nós somos proibidos mesmo como fiscais seja conselho estadual seja conselho municipal somos proibidos de entrar por quê? porque o corredor da morte é absurdamente absurdamente impossível de um ser humano normal habitar ali dentro entrar ali dentro né então é algo quantas agendas de cirurgia a pessoa chega preparada sai do interior chega fica oito horas esperando e fala não anestesista não apareceu hoje não quem sabe amanhã o senhor espera aí é assim que é feito o respeito com os servidores públicos do estado de Minas Gerais que entrega seus serviços à sociedade de Minas Gerais é esse o respeito que nós temos e são pessoas aposentadas são pessoas debilitadas porque muitas vezes os crônicos degenerativos não estão na pesquisa você não sabe quantos que tem na fila de espera para a discussão de qualquer tipo de atendimento entendeu? como que é usado no sistema de urgência e emergência a questão do protocolo de Manchester é usado pelo IPSENG igual vocês usam na FEMIG igual a gente cobra de toda a rede privada que nós temos que ter uma pulseirinha saber a gravidade quem que é primeiro quem que é depois nós não podemos ser atendidos por um serviço né? é conforme a necessidade do médico que está ali dentro nós temos que ser atendidos pela necessidade de saúde que nós procuramos a unidade este é o problema nós temos que olhar gestão e organização de funcionamento de funcionamento das unidades diante das demandas apresentadas pelos servidores então não adianta fazer um planejamento né? é minucioso se a gente não sabe o que que nós precisamos atender o que que está na fila de espera né? eu me preparo cinco blocos cirúrgicos eu não tenho nenhuma cirurgia então o planejamento em si ele precisa acontecer né? e precisa sim envolver o grupo do sistema estadual de saúde do sistema único porque é no sistema único que está absorvendo as pessoas que não são atendidas pelo IPSENG e é muito rápido tá? o sistema único ele está muito ágil né? esse final de semana mesmo foi Sete Lagoas nós já tivemos da região do Norte Minas diversos que não conseguiram seus atendimentos pelo IPSENG e entraram na rede o sistema único é para todos mas ele sabe fazer gestão e ele sabe fazer organização de serviços de saúde então nós precisamos disso dentro do IPSENG tá? o subdimensionamento é algo absurdo é a representatividade de não planejar não existe colocar um leite sem ter equipe necessária dentro das normas necessárias para cobrir não tem como você usar um equipamento de tecnologia dura sem você ter a equipe necessária para cobrir né? eu não posso ficar internada no IPSENG 20 dias aguardando um urologista que não é meu caso mas do meu irmão por exemplo que ocorreu então assim eu fico esperando um urologista cálculo renal sentindo dor quer dizer isso é caro para o hospital muito caro para o hospital e na verdade eu deixo de atender outras pessoas porque eu não consegui planejar bem a minha assistência credenciar a rede privada em substituição do nosso hospital gente eu acho que é algo que a gente precisa repensar porque não pode ser mais barato não tem nenhum profissional em hospitais privados que seja mais barato que um servidor público então não pode ser mais barato não pode ser mais eficiente então é isso nós estamos pagando muito caro para ser menos atendido e em detrimento disso vamos deixando por causa da burocracia por causa da legislação vamos deixando de contratar vamos deixando de fazer concurso vamos deixando de equipar vamos deixando de dar manutenção num prédio daquele tamanho que já teve cirurgias de referências internacionais de neurocirurgias cirurgias cardíacas dentro do Ipseng então nós tivemos já o Ipseng dentro da glória do sistema de saúde que todo mundo queria sair de todo lugar para ser atendido naquele hospital então não é à toa que as pessoas procuram aquele hospital é com a esperança de que mais um possa ajudar a organizar aquele hospital e que ele seja mantido para nós servidores públicos muito obrigada nós que te agradecemos Núbia eu gostaria de lembrar não é um assunto desta audiência mas é um assunto desta comissão que amanhã às 14h30 na reunião ordinária da comissão de administração pública está na pauta o projeto de lei 2.127 que é um projeto que cria uma instituição para a privatização da saúde pública que é da rede Femig então olha só não tem a ver mas tem a ver com essa audiência porque na medida em que nós estamos lutando pelo fortalecimento do Ipseng estamos enfrentando o que enfrentamos você ainda corre o risco de você ter uma privatização da rede pública do SUS dos hospitais da rede Femig ele está na pauta ele já passou por duas comissões comissão de Constituição e Justiça e comissão de Saúde está na terceira comissão e eu quero fazer um alerta porque ele é um projeto de lei ele não é mudança na Constituição ele não é um projeto de lei complementar o que quer dizer que é o número é o menor número de deputados menor número necessário para a aprovação de um projeto no plenário então se nós tivermos 39 deputados e deputadas que marcarem presença no dia dessa votação 39 que marcaram presença e esse projeto for votado com a votação que acontecer esse projeto de privatização está aprovado mesmo que não sejam os 39 votando então eu estou explicando essa tramitação para a gente compreender a fragilidade que algo tão complexo pode ser decidido de uma forma tão rápida e o governo está com pressa porque o governo a forma como o projeto está tramitando aqui na Assembleia a gente percebe se é um projeto prioritário ou não para o governo do estado o governo do estado tenta desde 2019 instituir modelos de privatização desmontando a rede da FEMIG então várias foram as tentativas e essa é a tentativa atual que nós estamos aí enfrentando então amanhã terça-feira a partir das 14h30 na comissão de administração pública este projeto é um dos este projeto estará na pauta para a deliberação da comissão ou seja faltam duas comissões essa é a terceira mais uma comissão e o projeto segue para o plenário para a votação do plenário nós vamos devolver aqui a palavra primeiro para o conselho é a Geisa que falará primeiro boa tarde eu gostaria de agradecer deputada senhora por ter nos recebido e nos acolhido com uma temática que ainda que seja tão recorrente o assunto Ipseng na casa com os olhos voltados para a enfermagem porque de fato a gente tem que ter uma luta muito específica pela enfermagem e hoje realmente aconteceu algo inédito a gente teve uma resposta em uma audiência pública para um ofício que eu acredito que receberemos de modo oficial pelos caminhos que a gente sempre tem deixado de comunicação com o pessoal do Ipseng e mais uma vez para dizer que a gente está aqui para lutar para apoiar e para aquilo que for necessário onde estiverem os enfermeiros os técnicos os profissionais da área lá nós estaremos lutaremos e apoiaremos muito obrigada eu que agradeço antes de a gente passar para a Carolina o Elzo também tem uma consideração Elzo por favor antes da minha consideração sobre a fala do doutor André eu queria só reforçar a fala da colega na última Nubian é isso que realmente o Ipseng é o único hospital que interna paciente para ficar uma semana esperando um exame e existindo um médico de sobreaviso e que não vem em final de semana eu sou prova disso já vi paciente suspeito de trombose venosa profunda de membro superior direito esperar 12 horas uma médica que estava de sobreaviso foi chamada às 11 da manhã chegou às 10 da noite xingando a enfermeira porque o paciente não estava ainda na sala para fazer o exame a enfermeira era aquela enfermeira credenciada que tem que ouvir tudo vai revidar médico médico para alguns é Deus no céu e ele na terra eu sou credenciado não tenho vínculo nenhum vou brigar com o enfermeiro eu como atrevido e estava acompanhando a história desde manhã comprei a briga e falei com ela ou você vai calada e espero eu chamo a acompanhante e explico porque ele está esperando 12 horas porque provavelmente você estava em outra instituição dando plantão porque não se chama um sobreaviso para uma trombose e se espera 12 horas simplesmente ela nem para mim olhou e isso acontece constantemente doutor André chega paciente desinfartado no final de semana ou feriado prolongado e a desculpa do hemodinamicista que está de plantão é falar que o aparelho de ECG do SMU ele tem problema e ele supra os pacientes e fica pedindo para o residente fazer repetir o eletro repetir o eletro repetir o eletro e a gente sabe que não é isso eu estou há 28 anos fazendo eletro 10 deles no Ipseng e esse sobreaviso ele não vem primeiro porque ele não respeita o colega que é residente que está lá e segundo porque o paciente realmente não tem valor nenhum nesse sentido fica o sobreaviso final de semana e feriado prolongado isso já acontece a outra coisa era em relação a fala do doutor André quando ele fala que a gente não pode contar com aquele funcionário que vai faltar ou que vai atrasar e que vai demandar uma espera isso é nos hospitais normais no Ipseng isso é rotina eu estou com uma escala aqui de enfermeiro do plantão um diurno um efetivo e seis credenciados o sistema de credenciamento desse enfermeiro não entendi até hoje tem mês que ele tem direito a duas fogas e tem mês que ele tem direito a uma folga então imagine seis enfermeiros aqui cada um tem direito a duas folgas eles vão tirar essas folgas quando? segunda-feira? terça-feira? não eles vão tirar no final de semana vão tirar na sexta coincide de três estarem com essa folga então se for contratar mais que reveja essa questão do contrato que eles possam fazer JCT que é a jornada cumprimentar de trabalho a hora extra porque eles não podem também ontem nós estávamos no SMU à noite superlotado com três enfermeiros ontem à noite três enfermeiros a gente estava com uma urgência na sala vermelha para subir para o CTI eu técnico fazendo todo o papel do enfermeiro para ele chegar a encontrar tudo pronto porque ele estava triando o paciente e o outro único fazendo internação de outros pacientes do posto lotado e o terceiro no outro anexo na pediatria sozinho para fazer triagem de pediatria de ortopedia e acompanhar a equipe três enfermeiros nós estávamos e desses um só efetivo então que melhore esse contrato para que isso não seja rotina essa falta no outro plantão nós temos quatro efetivos nove credenciados o problema é o mesmo no outro nós temos de técnico nove efetivos oito credenciados e por aí vai não desmerecendo o credenciado é meu colega de profissão de trabalho mas assim a desvalorização com eles fazem com que acarrete o sobrepreso para nós eu peço uma folga o meu colega já está de folga não tenho vínculo nenhum com o hospital porque não me paga corretamente simplesmente eu falto é isso que acontece e o credenciado fica sozinho com mais um outro e na maioria das vezes recém-chegado que você está fazendo o seu e treinando o outro então que melhore também esse credenciamento que melhore porque essa rotina de chegar e o funcionário não vem é uma rotina não é um eventual só pontuando obrigada eu vou passar agora para a Carolina Carolina que também é do Conselho Regional de Enfermagem isso é só pontuando aqui em relação ao descanso quando nós fomos chamados lá para ver a questão do descanso eram caixas que estavam nos corredores do SMU e foram retiradas mas eu queria aproveitar que a Tieta está aqui e que já está acompanhando essa situação que você continuasse acompanhando porque pela sua fala parece que não tem para todo mundo o local adequado então eu queria que a Tieta continuasse acompanhando essa questão do descanso porque nós fomos lá para uma situação pontual que foi resolvida mas pela fala parece que ainda não está adequado outra coisa que eu ia falar em relação a essa questão das faltas das folgas quando a gente faz o o enfermeiro faz o estudo de mencionamento a gente coloca um percentual de 1,15% justamente para cobrir essas faltas as férias essas ausências que são previstas e não previstas que a gente fala então esse número ele já tem que estar com esse percentual para não haver esse desfalque nas escalas e por último essa questão também da educação permanente quando uma instituição que está em constante contratação porque a gente sabe da dificuldade às vezes de contratar pessoas com experiência foi falado isso aqui às vezes tem muitas instituições que não estão conseguindo contratar está difícil contratar então na hora que faz o cálculo também tem que colocar uma porcentagem a mais para a educação também permanente para conseguir fazer essa capacitação desses profissionais que estão chegando para não ficar uma pessoa que está ali às vezes um mês treinando e não conseguindo já chegar e já ir para assistência direta então tudo isso tem que ser pensado na hora de analisar esse estudo que é o que eu vou fazer com o enfermeiro responsável como eu disse na quarta-feira para analisar se o estudo que foi realizado ele está de acordo com o grau de dependência como foi apresentado ali pelo doutor André no Ipseng é feito esse grau de dependência mas quando eu fui ele era feito em alguns andares mas ele não era colocado em prática então por exemplo se eu tenho quatro pacientes de cuidados mínimos que a gente fala dois intermediários ele era feito só para falar que ele era com esse grau de dependência mas na hora de dividir a equipe não era feita essa distribuição então eu fico com a enfermaria cinco e ali independente eu fico com seis independente se é mínimo se é intermediário se é alta dependência não havia essa distribuição então na última visita que eu fui eu solicitei para os enfermeiros que eles não só fizessem análise do grau de dependência mas que eles analisassem o grau de dependência para distribuir os profissionais porque não adianta você só aplicar a escala e não fazer essa distribuição diariamente então assim realmente depois dessa ida minha acredito que foi feita pelo que foi apresentado foi feita essas análises essa distribuição e essa proporção de enfermeiros e técnicos parece que mudou e o número teve essas alterações que é o que a gente vai estar analisando e vai estar acompanhando a instituição Carolina obrigada eu vou passar as considerações eu que agradeço obrigada agora da Maria do Socorro vice-presidenta do Conselho Regional de Enfermagem inicialmente eu quero ratificar aqui a importância da deputada diante dessa dessa luta dessa discussão desses encaminhamentos que eu acredito que aqui serão também importantes então mais uma vez te parabenizar deputada Beatriz e dizer que o Conselho Regional de Enfermagem está à sua disposição naquilo que for necessário para embasar qualquer momento em que a senhora tenha que se posicionar somado a questões mais técnicas porque politicamente nós temos que parabenizá-la como eu falei no início a sua presença dentro das histórias das historias ela já está lá marcada então o seu nome ficará escrito na história da tentativa e se possível da recuperação do Hospital da Previdência eu vou ser bem breve mas eu tenho que voltar a minha colega que está aqui representando os sindicatos em momento algum o Conselho Regional de Enfermagem também doutor André e qualquer outro que manifestou aqui em momento algum o Corém é a favor de fechamento da Previdência do Hospital da Previdência e é por isso que nós estamos aqui e eu estou hoje e quero parabenizar toda a equipe de fiscalização do Conselho que esse documento que nós elaboramos ele hoje traz a possibilidade de um planejamento e isso significa dar mais uma chance para o Hospital da Previdência e quando a Antonieta ela coloca fez algumas colocações e realmente ela deu um diagnóstico o Hospital da Previdência está no CTI e está faltando oxigênio para ele está faltando medicamento para ele então o hospital que já cuidou de tantas pessoas está num leito de CTI mal cuidado porque quando nós enfrentamos a situação do Hospital da Previdência nós temos que enfrentar sem poetizar porque se eu poetizar o Hospital da Previdência eu vou lembrar e foi até a doutora Geisa que me falou isso que nos antigos contra-cheques tinha desconto para a construção do Hospital da Previdência esse hospital não foi construído do nada ele teve participação dos profissionais dos servidores então cada profissional ali é dono do Hospital da Previdência então se o remédio está sendo dado errado ou indevidamente nós agora temos que mudar o medicamento não tem que poetizar está ruim tem que organizar tem que consertar nós não podemos aceitar a saúde mais ou menos nós não podemos aceitar que os profissionais de enfermagem sejam responsáveis por garantir que funcione um hospital sim temos outros profissionais e eu não desmereço nenhum eu creio numa equipe multidisciplinar num cuidado centrado no paciente mas nós somos 75% a força do trabalho e isso ninguém pode tirar da enfermagem e essa audiência aqui foi para os profissionais defender os profissionais de enfermagem e subsequentemente ao defender a enfermagem eu defendo a saúde eu defendo o hospital da previdência então nós precisamos enfrentar e reconhecer o problema sem poetizar então eu busco também para embasar os meus encaminhamentos que doutor André eu não consigo imaginar qualquer enfermeiro ou o próprio corém fazendo cálculos para um número de leites flutuantes hoje eu preciso disso amanhã eu preciso daquilo não não tem como nós nunca vamos chegar a uma condição de atendimento assim o hospital da previdência precisa definir o que ele pode atender quantos leitos quantos números de cirurgia quantos atendimentos ambulatoriais quantos atendimentos pediátricos clínicos paliativos ele precisa definir porque se não vai acontecer o que vem acontecendo do meu conhecimento oficialmente falando de 2017 para cá e depois da nossa gestão para cá estamos no segundo mandato então nós precisamos ter um planejamento que realmente fale não olha o nosso cálculo aqui nossa tratativa progressiva primeiro nós vamos fazer isso segundo nós vamos fazer aquilo mas eu não posso amanhã falar não não existe isso nós temos que conhecer qual que é a demanda do hospital da previdência e nós conhecemos o diretor conhece eu sentei com o diretor que veio do Júlia para o hospital da previdência e falei com ele o senhor está falando para mim o que o outro diretor falou há três anos atrás eu vim para consertar o hospital da previdência essa foi a minha missão ele já não está lá mais agora o doutor Felipe estava aqui o Antonieta me contou então nós temos que ver também é que existe um problema de gestão que é a gestão estratégica da instituição então isso tem que ser analisado tem que ser verificado isso tem que ser é porque é muita gente lá fazendo gestão não é pouca não gente lá tem muitos cargos estratégicos então eu acho que nós precisamos ter uma base para fazer cálculo e é lógico é lógico que toda instituição trabalha com o índice mínimo de segurança técnica que é previsto licenças que é previsto adoecimentos pontuais agora isso não é um número fixo não eu tenho que conhecer qual que é o índice de afastamento o índice de absenteísmo o turnover daquela instituição porque talvez o índice Carolina de segurança técnica do hospital da presidência seja alto e eu tenho que ter ele lá ah e também doutor André quando o senhor me apresenta o pico flutuante do serviço médio de urgência aí eu concordo com o senhor a maioria e eu sou oriunda da unidade de emergência do Júlia Kubitschek então eu sei o que é uma unidade de emergência do serviço público é o seguinte a equipe de enfermagem lá tem que ser prevista para a média desse pico flutuante para o número de leitos e se hoje tiver lá todos os leitos vazios a enfermagem está lá ninguém pode a equipe dela é fixa hoje ela tem que estar pronta para que se de repente os leitos todos forem ocupados ela está lá então não tem que falar mas a enfermagem hoje está à toa não é diferente quem trabalha na urgência é um número compatível com as ocorrências com a classificação de risco enfermeiro que está na classificação de risco não é o enfermeiro que tem que estar na assistência nós temos que ter uma linha de frente fazendo classificação nós temos que ter uma equipe de sala de vermelha nós temos que ter equipe dos leitos de medicação nós temos que ter equipe de leitos de observação de observação e não de internação nós não podemos ter um CTI lá então isso vai gerar também o meu encaminhamento então nós precisamos pensar nessa dinâmica e para isso o Corém assessora muito bem nós temos lá uma assessoria técnica e jurídica à disposição da enfermagem mas também da instituição de saúde então eu trago aqui como encaminhamento doutora deputada Beatriz que de imediato de imediato porque senão o Corém vai ter que fazer algo mais dramático e aí gente não tenho como pensar que não se fecha nada se fecharam tantos leitos por que que não vai reduzir o leito lá da entrada vai sim então de imediato nós temos que rever a estruturação física do pronto atendimento não pode ficar daquele jeito não pode porque nós estamos correndo risco os funcionários se envolverem em processos éticos e nós estamos correndo risco de ocasionar uma morte ao nosso paciente e a gente não quer isso então a estruturação física do serviço de urgência ela tem que ser feita de imediata e o seu devido cálculo de recursos humanos porque lá doutora deputada Beatriz estou só chamando doutora mas é também não cabe mais gente nem da enfermagem porque não adianta também eu falar que lá precisa de mais sete se eu não tenho lugar nem para essa enfermagem trabalhar então nós temos que rever o que aquela unidade aguenta atender eu tenho leito de corredor isso é normal em qualquer pronto atendimento sancionalmente mas fazer do leito de corredor o leito lá normal fixo então vai ter que ter cálculo então nós vamos ter que entrar lá e aí doutora André nós nos colocamos à disposição para ajudar nessa revisão ali daquela estrutura para que a gente também não tenha que ir para a mídia e não tenha que ir lá e entrar juridicamente com uma interdição de determinadas áreas ali da unidade de pronto atendimento porque respaldo legal nós temos outra questão nós precisamos que os documentos hoje apresentados aqui sejam entregues encaminhados ao Corém o plano de ação a programação para que realmente a gente faça a revisão do cálculo com base no que realmente o hospital da previdência vai determinar enquanto atendimento clínico cirúrgico pediátrico de tratamento intensivo lembrando que esse cálculo ele não é só numérico aquele número ele pode crescer ele pode inclusive diminuir doutor André então por isso que é importante e aí doutora Ana Paula eu te chamo para essa para esse trabalho porque é importante demais que o Corém discuta com quem tem autonomia para bater o martelo então nós já fizemos um trabalho maravilhoso com a Santa Casa de Belo Horizonte hoje nós estamos caminhando com as tratativas sendo cumpridas ninguém quer pôr a faca no hospital da previdência e dizer para ele você tem que contratar agora não sei quantos não a gente sabe nós temos pé no chão nós podemos ter até olhar nas estrelas mas nosso pé é no chão porque nós sabemos o que o custo que é uma saúde pública então nós precisamos ter tratativas então vamos começar agora então agora nós vamos entrar não adianta pegar vou contratar 20 profissionais e pulverizar no hospital da previdência que não vai resolver nós temos que pegar primeiro equipar o pronto-socorro depois equipando aquilo que for abrindo é assim que o Corém propõe aqui mas assim doutora Ana Paula a senhora precisa estar junto a senhora precisa eu sei do seu potencial da sua história dentro do hospital da previdência não é e eu sinto que os profissionais da enfermagem estão sentindo falta dessa ligação ali porque eles falam para mim não é então eu outro encaminhamento para que nós façamos uma reunião com todas as RTs inicialmente para analisar toda essa estrutura todo esse esse com o diretor também com o representante dos técnicos e vamos trabalhar juntos não é nesse momento eu quero em nome do nosso colega Velton Elzo Elzo dizer para você Elzo você já está convidado para receber o prêmio Florence pela sua coragem por você ir ali e falar o que a maioria não tem coragem então você vai ser homenageado pelo Corém viu você vai ser homenageado você vai receber formalmente o convite mas lá eu quero ver você no dia 16 de maio recebendo esse prêmio em nome dos seus colegas porque isso é importante porque o Corém acredita num técnico de enfermagem atento que não só faça mas que participe ativamente dos problemas e das decisões e assim a gente pode ir fazendo tanta coisa nós só não podemos esperar mais então essa audiência pública aqui hoje é a resposta e a confirmação que a persistência ela vale a pena que a aproximação com o legislativo dessa casa vale a pena não é assim? que nós estamos aqui para discutir saúde de pessoas segurança qualidade e o Corém tem compromisso com tudo isso mas nós representamos o profissional de enfermagem então desde já fica aqui o meu recado para todos os enfermeiros técnicos e auxiliares da previdência o Corém Minas está com vocês primeiramente subsequentemente nós vamos vencer e o hospital da previdência vai ser realmente um hospital que atende a população que são os beneficiários nós sabemos doutor André e o senhor é muito condecorado com isso é um articulador de parcerias de assistência porque não tem como também ter o hospital da previdência no Brasil todo mas que o hospital da previdência de Belo Horizonte seja a referência para aquilo que ele lhe compete não vamos deixar doutor André que os problemas cresçam para chegar uma hora deputada Beatriz alguém bater o martelo e dizer feche esse hospital ele não tem jeito ele tem jeito basta aqueles que fazem a gestão financeira que fazem a gestão estratégica acreditar se não tem recurso eles vão ter que provar se não tem recurso eles vão ter que provar mas o estado tem dinheiro para investir na saúde ele pode estar com problemas sim mas eu acredito no estado de Minas Gerais então fica aqui o agradecimento a doutora a deputada Beatriz ao doutor André a quem eu tenho um apreço aprendi a respeitá-lo admirá-lo e contar com ele ao nosso colega que representa os beneficiários Geraldo a minha colega Antonieta representando os sindicatos dos funcionários as minhas colegas de conselho que acreditam nessa luta a doutora Ana Paula e vou apenas fechar dizendo o seguinte o senhor quase está entendendo de dimensionamento mas dimensionamento é difícil demais e nós vamos junto com a enfermagem da previdência resolver isso se não tiver jeito o que eu não acredito nós vamos buscar outra forma porque jeito tem para tudo não é? se no final nós entendermos que por trás de tudo isso existe o interesse de fechar o hospital da previdência caberá aos seus funcionários lutar com a arma que ele tem e outra coisa Antonieta se vocês não tem suficiente para fazer uma escala mínima não tenho medo se precisar lutar com as armas que a enfermagem tem que é não atender mal porque nós não merecemos atender mal a população e é isso que eu acredito viva a enfermagem viva o hospital da previdência viva o SUS estamos juntos Maria de Socorro muito obrigada vou passar agora as considerações do presidente do Ipseng para também trazer suas considerações eu já ia perguntar ele me disse que vai nos informar exatamente do prazo desse plano de ação e aí já fica Tieta então eu ia passar para suas considerações ainda Tieta mas vamos inverter a ordem porque já ajuda nos encaminhamentos com certeza Tieta do Sisi Pisseng deputada eu só pedi antes porque eu tenho aqui como encaminhamento também uma solicitação para o presidente André é que passando também pela valorização da enfermagem eu gostaria de pedir que o senhor providenciasse presidente o pagamento retroativo do piso da enfermagem os nossos colegas estão aqui numa ansiedade pois é há uma angústia porque com esse trabalho essa sobrecarga toda e até hoje os nossos profissionais da enfermagem não receberam esse retroativo então fica aí já registrado agora vou falar com a minha colega aqui romantizar as nossas situações é difícil por meio do caos mas quem é servidor do Ipseng trabalha com o coração mesmo mas trabalhamos e uma vida inteira e o Ipseng só está em pé há mais de 100 anos porque nós seguramos essa instituição com amor porque não é só profissionalismo seco sem ter compromisso com a instituição não senão eles não estariam ali esse tempo todo é dedicação e é amor sim e quando eu falei e falei mesmo você falou aqui bom que aqui está gravado que o conselho poderia encaminhar o fechamento que você é contra até ter assistência lá no hospital do serviço de urgência não posso ouvir isso e ficar cauda mas você pode esperar eu terminar pode respeitar eu te ouvir agora você vai ter que me ouvir é uma questão o bom é que aqui tudo está gravado está gravado eu não estou inventando foi dito mas pode ter sido não com essa intenção e eu acredito que não aliás eu fico muito satisfeita de saber da atuação do conselho e que o conselho não está aqui na gestão de vocês só para receber a contribuição do servidor do enfermeiro da enfermagem muito por conta vocês estão mostrando aí uma luta eu vi acompanhei aliás fizemos juntos muitas vezes a luta pelo peso da enfermagem então está gravado você pode olhar depois mas foi dito sim você colocou que inclusive não gostaria ou não concorda com a questão da urgência nós poetizando romantizando seja lá o nome que for vamos defender essa instituição com a alma sempre qualquer ajuda é muito bem-vinda qualquer soma que agregue a defender os nossos servidores é muito bem-vinda tem conflito tem soma a gente não está tanto que eu recebo a Carol diversas vezes ela me liga e a gente entra em acordo e no que a gente pode a gente se auxilia não tem conflito pode ter erro de entendimento agora que os nossos profissionais estão sufocados estão e que nós precisamos sim de muita gente para trabalhar e que se não é lá no SMU que não caiba nós temos espaço fixo e lá assim vai muito sem precisar de reforma sem precisar abrir outro tem espaço físico fechou lá onde que era a urgência do respiratório onde atendia o covid é imenso dá para atender nós temos espaço dá para pôr muita gente e tratar sim com dignidade os nossos servidores o que não dá é para fechar e Nubia com todo o respeito que eu tenho o SUS mas muito receio uma dívida de gratidão com o SUS mas SUS é SUS IPSENG é IPSENG eu defendo o SUS com a alma também eu sei da importância que o SUS tem para a vida da população mas não seria justo jogar mais um milhão de usuários do IPSENG na fila do SUS e tragédias acontecem em todo lugar há pouco tempo o secretário de saúde oriundo do IPSENG sabendo das condições que o IPSENG tem pediu abrigo no centro de especialidades médicas porque morreu um rapaz lá de dengue por falta de atendimento inclusive mal orientado pelo protocolo de manchester e sim o IPSENG faz uso do protocolo de manchester há muito tempo então assim às vezes a gente tem que ir lá pôr o dedo na ferida para as coisas aflorarem para que o conhecimento chegue a todos está sim desrespeito já chegamos a dividir lá sala de descanso entre homens e mulheres e de ter os nossos colegas trocando uniforme entrando do sexo oposto e tudo uma falta de respeito já tivemos assédios sim dos profissionais da enfermagem que se julgam superiores aos sexos e lá assediando já levei isso para a direção do IPSENG mais de uma vez então os problemas são muitos muitos mas o que a gente não pode perder o norte é que o IPSENG é nosso sim nós temos orgulho dele e a gente quer que o IPSENG seja fortalecido e é nesse sentido que eu conclamo todos porque o IPSENG não é obrigação só do sindicato do IPSENG é de todos os representantes que as suas bases as suas categorias utilizam o IPSENG e é muito bom a gente ouve lá mas eu que pago o salário de vocês falam não não vocês não pagam o meu salário quem paga o mesmo cofre que sai o meu salário sai o de vocês são os nossos impostos se você contribui você contribui para a sua saúde para você ter o seu atendimento e muitas vezes é mal interpretado e quando eu digo que nesse momento o pessoal não está podendo sair a gente fez essa brincadeira pouco antes mas quando precisa a gente põe o pé na porta e com força e a gente mete o pé na porta e com força porque para defender essa categoria eu já podia estar na minha casa aposentada há muitos anos há mais de 15 anos mas eu optei por estar à frente de uma categoria que eu acredito e das coisas que eu acredito e para devolver minimamente tudo que eu tenho devo ao Ipseng então eu devo romantizo sim poetizo sim porque o Ipseng foi tudo para nós a maioria dos servidores do Ipseng é difícil ouvir um que vai falar que tudo que ele teve na vida não deve ao Ipseng e também gostaria de parabenizar pela homenagem ao Elcio e que mais Elcio brotem no Floresce então obrigado eu quero passar para o Gerardo porque se não perde o contexto pois é não vou debater só explicar só explicar não eu não vou só explicar não nós vamos encerrar comigo aqui que eu não vou criar preste atenção gente eu estou aqui até sendo um pouco é o seguinte porque já que está gravado eu não estou sugerindo fechar nada que fique gravado o que eu disse é uma questão técnica científica ética e legal se não houver uma reorganização do serviço médico de urgência existe existe algo que é legal que é interdição 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 não é fechar é modificar a forma do atendimento nós temos que entender porque a enfermagem corre risco lá dentro o paciente corre risco lá dentro está gravado não só a minha fala mas do técnico de enfermagem então nós vamos deixar isso acontecer não agora o que nós estamos fazendo aqui é a tentativa de que isso não precise ser feito porque nós estamos abertos a negociações técnicas mas eu não posso negociar exercício legal da profissão e nem atividade legal da profissão isso a autarquia não pode negociar sua lei 7.498 e nem o seu código de ética não se negocia isso e Antonieta quando eu falo romantizar eu sou oriunda do hospital Júlia Kubitschek eu trabalhei no hospital Júlia Kubitschek 34 anos o sentimento de todo servidor do hospital Júlia Kubitschek é de amor ao Júlia então eu sei do que você está falando agora enquanto presidente em exercício vice-presidente eu não posso estimular a enfermagem mineira a dizer que ela trabalha por amor ela trabalha com amor com respeito com dignidade com ética com competência isso é diferente então quando porque nós romantizamos nossa ação porque nossa profissão é vocacional não foi a enfermagem que nos escolheu não fomos nós que escolhemos a enfermagem é a enfermagem que nos escolheu mas é porque nós ficamos historicamente assim nós evoluímos como ciência mas não evoluímos como profissão nós somos uma profissão e toda profissão requer um elenco de atribuições técnicas que elas não podem ser consideradas nós não estamos no estado de guerra no estado de guerra é o que está acontecendo lá no sul eu faço o que eu puder de qualquer forma então eu convido novamente a enfermagem do Ipseng a olhar para ela e vislumbrar um futuro que realmente ela seja reconhecida e valorizada é isso que eu quis dizer mas o romance pela enfermagem corre nas nossas veias mas esse romance esse amor não pode ser a base da nossa luta nós precisamos lutar é por condições melhores de trabalho que você já faz você é uma sindicalista sabe disso eu também já fui do ZENG mas tem na minha veia mas eu não posso falar para a enfermagem assim continue do jeito que está porque nós trabalhamos por amor não gente eu estou falando que eu vou chamar novamente a enfermagem enfermagem da previdência lute por melhores condições com todas eu sei eu estou me dirigindo a enfermagem eu não estou mais me dirigindo ao sindicato eu estou me dirigindo a enfermagem enfermagem da previdência isso então enfermagem da previdência unam-se ao sindicato que tem a sua patente e a sua representatividade e a sua legalidade unam-se ao corém que tem a sua patente que tem a sua representatividade e a sua legalidade porque nós conseguiremos vencer continuando sendo a enfermagem que é a arte do cuidar porque nós cuidamos não é de uma pedra fria nós cuidamos é do templo da alma e o templo da alma é um corpo físico mental e espiritual e esse corpo precisa de amor mas ele precisa de condições também Tunieta meu respeito a você ao sindicato a todos e é um prazer hoje ter dividido essa mesa com você tá bom? fica aqui o meu cumprimento e não vamos debater que a deputada Beatriz precisa eu vou passar agora para as considerações considerações finais do Geraldo do Conselho de Beneficiários do IPSENG pelo Conselho de Beneficiários também eu gostaria de eu não tenho como providenciar uma homenagem mas eu gostaria de fazer um agradecimento ao meu colega servidor público lá do hospital do IPSENG pelas informações trazidas a esta assembleia a esta audiência pública aqui na Assembleia Legislativa isso mostra a importância deputada Beatriz das informações que chegam a uma audiência pública né e ao mesmo tempo cobrado o presidente André medidas urgentes para evitar essas questões tanto no OSMU como no hospital principalmente no nosso atendimento de urgência porque é ali que o servidor chega para salvar a vida né porque geralmente quem vai para a urgência deve estar numa situação muito delicada e eu tenho certeza André que com a sua sensibilidade com a sua competência você vai olhar melhor né direcionar melhor essa situação do SMU principalmente do SMU e cobrar de você também né para que leve ao governo a importância das obras do hospital serem ou começarem a serem realizadas né porque tudo que nós ouvimos aí é a necessidade de aumentar o número de leitos no hospital que estão fechados e a gente sabe que eles estão fechados exatamente porque nós temos uma obra paralisada lá e que precisa ser retomada e com relação ao nosso Ipseng eu gostaria de colocar para minha colega Núbia da saúde que o Ipseng forte cuidando de seus 900 mil usuários ele faz o SUS ficar forte porque é quase um milhão de pessoas a menos a nossa deputada tem esse conhecimento que ela já me falou isso que quanto mais o Ipseng estiver funcionando bem melhor vai funcionar o SUS é um milhão de mineiros a menos no sistema único de saúde agora precisa o governo de Minas Gerais lembrar que ele precisa não só colocar a responsabilidade do financiamento nas costas do servidor que é importante que isso aconteça sim mas que ele também seja responsável em colocar a parte dele patronal e mais recursos no orçamento do Ipseng muito obrigado obrigada obrigada Geraldo eu vou passar para as considerações do presidente do Ipseng obrigado deputada esclarecendo então esclarecendo então uma pergunta que foi em relação ao plano de ação nosso plano de ação já foi iniciado e a previsão de finalização é 31 do 7 mas eu já pedi a minha equipe a gente vai providenciar o PDF do plano de ação e eu vou te encaminhar até para que a senhora me ajude a acompanhar em relação ao pedido da Tieta Tieta você sabe como que acontece o pagamento do piso da enfermagem o Estado já diligenciou o Ministério da Saúde 100% dos recursos transferidos pela União são transferidos para o pagamento do piso dos profissionais do Ipseng e o valor do retroativo que não foi pago não foi transferido ao Estado e de acordo não é o governador que paga é o ministro e tem inclusive uma decisão do Supremo falando que é a União que paga nós temos reuniões agendadas agora para o final de maio junto com o Ministério da Saúde para providenciar a cobrança desse retroativo que é o valor que está pendente de pagamento de maio a setembro do ano passado bem gente eu vou concluir que essa audiência cumpriu a finalidade não é? ela foi uma foi uma vamos dizer assim uma demanda trazida pelo Conselho Regional de Enfermagem a partir desse processo de fiscalização que o Conselho fez o SIS Ipseng e o Conselho de Beneficiários já são parceiros eu não vou dizer antigos porque parece que é de muito tempo mas de todas as nossas ações em relação ao Ipseng desde as visitas técnicas até as discussões em audiências aqui nós por exemplo construímos projetos de lei sobre o Ipseng a partir de audiências de escutas da mesma forma o Sindic Saúde é um parceiro o Sindicute que estava aqui conosco através do Paulo Henrique outros sindicatos da administração direta todas as vezes que nós pautamos o debate do Ipseng nós temos nos sindicatos é uma parceria importante e agora uma parceria com o Conselho Regional de Enfermagem então essa audiência ela cumpriu a sua finalidade daquilo que o Conselho havia trazido e do que o Ipseng apresenta não não estou satisfeita com a ausência programada da CEPLAG e da CGOV porque é uma tentativa de desresponsabilizar o governo do Estado deixando só a gestão do Ipseng como se ela fosse a única responsável por exemplo nomeação de concurso público realização de concurso público carreira carreira porque se você não tem uma carreira decente eu não vou nem dizer atrativa olha como é que a gente está no mínimo decente você não consegue que os profissionais fiquem e aí o Estado cada vez mais vai ampliando essa política de credenciados que fica numa situação de ainda maior fragilidade de ainda maior precarização porque os credenciados me corrijam mas é aquele sistema de contratação de pessoa jurídica que nós já foi dito aqui em audiência que inclusive nós devemos ter um requerimento de uma audiência para avaliar essa forma de contratação quando o Estado parou de fazer a contratação direta e passou a fazer um esquema que é de contratação de pessoa jurídica dentro desse processo que o Brasil viveu da terceirização irrestrita e da precarização do vínculo trabalhista então você substitui a pessoa por um CNPJ e aí muita coisa se perde direitos trabalhistas preservação de direitos importantes da pessoa enquanto trabalhadora ela deixa de ser reconhecida como trabalhadora e passa a ser tratada como um CNPJ então tem muitos problemas mas ela ela exerce uma função enquanto pessoa física mas é cobrado dela como pessoa física mas ela é tratada como pessoa jurídica e esse é um nível de precarização que as pessoas desconhecem eu acho que vale a pena a gente já deve ter um requerimento sobre isso porque cada vez que a gente faz um debate é apresentado um novo problema então a gente vai trabalhando especificamente eu acho que vale a pena a gente tratar essa situação fazer inclusive um balanço dessa mudança de contratação qual é a consequência para essas pessoas porque o adoecimento a precarização que vai gerar um adoecimento que vai levar a gente a uma situação de miserabilidade porque é sobre isso que nós estamos falando também de salários que são muito baixos e de contratações que são muito baixas então a ausência da CEPLAG e da CGOV elas trazem aí uma omissão e uma tentativa do governo de se afastar das suas responsabilidades em relação ao Ipseng então isso não está despercebido porque deve ser a terceira ou quarta vez que a CGOV e a CEPLAG se ausentam e nós vamos mudar enquanto comissão eu vou fazer essa discussão porque quando eu apareço com requerimento de convocação sempre é pedido não vamos convidar primeiro é a convocação é uma tostil mas no convite a turma não está aparecendo então talvez seja necessário um pouquinho de hostilidade mesmo para que a CGOV e a CEPLAG compreendam quando elas são convidadas é porque elas são necessárias e importantes no processo então nós também temos já aprovado aqui nessa comissão um requerimento para discutir a questão do piso da enfermagem então querendo as entidades querendo achando que é necessário a gente pode construir essa próxima audiência nós estamos falando do piso da enfermagem aí é na rede estadual de saúde o que inclui o IPSENG e nós podemos ampliar eu só acho que valeria a pena esperar essa reunião que o presidente do IPSENG anunciou que vai acontecer no final de maio para com as tratativas dela ou a ausência de encaminhamentos dela a gente poder fazer encaminhamentos mas fica aí à disposição e fica à disposição também a comissão vamos aguardar esse plano esse plano de ação e as respostas eu estou entendendo André que você ainda vai encaminhar formalmente as respostas ao conselho regional para que dá análise oi? assim se você puder fazer para que a partir das respostas do IPSENG novos encaminhamentos que possam ser feitos via audiência então eu vou aguardar o conselho na análise das respostas do IPSENG quais os próximos encaminhamentos quero lembrar também que todas as apresentações que foram feitas aqui durante essa audiência ficam disponíveis são públicas os arquivos ficam disponíveis só você consultar esta audiência pública e acho então que cumprida a finalidade desta audiência que esse foi o nosso trabalho cumprida a finalidade da audiência a presidência agradece a presença de todas as pessoas que participaram acho que a participação do Elzo do senhor Armando da Núbia e da Abadia demonstram bem a dinâmica de uma audiência pública eu lamento porque a gente só pode fazer a audiência pública durante o dia isso traz um limitador a classe trabalhadora está trabalhando durante o dia e que pese no caso da saúde ela está trabalhando à noite também nesse caso não é um bom exemplo porque a saúde trabalha às 24 horas mas é evidente que à noite você tem uma possibilidade maior de participação mas é o horário que a gente pode marcar mas é importante sempre acompanhar os trabalhos do legislativo eu quero também alertar a todos os servidores que o projeto de lei sobre as alterações no IPSENG e o projeto de lei de alterações no IPSM os dois estão na pauta da Comissão de Constituição e Justiça dessa terça-feira a partir das 9h30 da manhã e é uma reunião de comissão que só tem esses dois projetos o que quer dizer que haverá um empenho para que esses projetos sejam aprovados na comissão e saiam da comissão para a próxima comissão que vai tramitar aqui na casa o que demonstra que esses dois projetos além do projeto de privatização da saúde via rede FEMIG são projetos prioritários do governo Zema o que quer dizer que precisa ser prioritário nas mobilizações dos servidores porque o projeto tem uma complexidade e na nossa avaliação uma série de prejuízos que nós precisamos impedir que aconteçam eu já havia alertado que o projeto de lei sobre a privatização da saúde está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça dessa terça-feira então terça é um dia de luta dupla luta de manhã e de tarde nem sei até que horas vai em relação a esses projetos convoco os membros para a próxima reunião ordinária agradeço todos os convidados e convidadas a próxima reunião ordinária que é amanhã determina a laboratura da ata e encerro os trabalhos boa tarde